Ok, bom dia, mais uma vez bem-vindos. Eu vou apresentar o nosso convidado de hoje e também nas próximas três semanas, o professor Rogério Rosenfeld, que aliás já tem participado dos nossos mini cursos, das nossas atividades para estudantes do ensino médio há alguns anos. O professor Rogério, ele fez os seus estudos iniciais em física, tanto em nível de graduação quanto em nível de mestrado na Universidade de São Paulo, a USP, e posteriormente ele fez o seu doutorado na Universidade de Chicago. Bom, após alguns estágios de pós-doutorado, que é uma coisa bastante comum na vida acadêmica, na carreira científica, ele se tornou professor e pesquisador do Instituto de Física Teórica, o IFT-UNESP, onde está o ICTP Cypher, como vocês talvez lembrem, e o professor Rogério também é vice-diretor do ICTP Cypher. Então, Rogério, muito obrigado por estar com a gente mais uma vez, é sempre um prazer, eu vou estar aqui a todo momento, qualquer coisa que você precisar, é só se referir a mim. Bom curso, pessoal. Obrigado, Lucas, bom dia a todos e a todas, é sempre um prazer enorme dar um curso para estudantes do ensino médio, acho que vocês são o futuro do país, então é muito importante passar para vocês como que a gente faz ciência, porque isso é o que está faltando hoje em dia, infelizmente, na sociedade, as pessoas terem maior consciência da importância da ciência, do método científico, e vocês são as pessoas multiplicadoras que vão passar essa informação importante. Eu gostaria de fazer isso o mais informal possível, acho que as pessoas estão cansadas, estão todos, estão no final do ano, ninguém mais aguenta ficar no Zoom, e o meu objetivo nesse curso é simplesmente atiçar a curiosidade de vocês, porque a curiosidade é o motor da inovação. Então, vai ser um curso mais informativo do que formativo, vou falar do que está acontecendo na minha área de atuação, pesquisa, e realmente eu gostaria que vocês fizessem perguntas, acho que a parte mais importante são as perguntas, eu encorajo, então, a qualquer momento vocês fazerem perguntas, principalmente de curiosidade mesmo, isso é a coisa mais importante que a gente tem. Então, eu vou começar a compartilhar os meus slides. Façam perguntas, não sejam tímidos. Vocês devem estar vendo a minha tela. Aliás, esse é um pôster super legal que fizeram em 2020, mas não fizeram nesse ano, né, Lucas? Acho que não foi nem em 2020, acho que só foi em 2019, talvez, não tem um ano, tem? Esse foi em 2020. Esse foi em 2020? Foi em agosto? Foi, em agosto de 2020. Então, eu gosto sempre de começar esses cursos com essa ilustração. Ilustração já tem 20 anos. Foi capa da revista Scientific American em 2000, esse artista chamado Don Dixon. E nessa ilustração, esse artista tenta demonstrar a relação que existe entre a representação artística, uma representação artística, claro, entre o mundo... Vocês estão vendo o meu... Acho que eu vou colocar o laser aqui. Acho que a gente está vendo o curso, sim, Rogério. Melhor colocar o laser? O que vocês acham? Ah, fica melhor, sim. Fica melhor? Então, esse artista tenta descrever nessa figura a relação que existe entre um mundo microscópico, um mundo da física quântica, um mundo meio difuso, com um mundo macroscópico, as maiores escalas que a gente observa no universo, galáxias e aglomerados de galáxias. Uma das lições, uma das mensagens que eu espero passar aqui para vocês é que existe uma ligação bastante forte entre o micro e o macro, entre a física que descreve o que acontece com as partículas elementares, as menores escalas que nós conhecemos, com a física que descreve as maiores escalas que são o universo, que nós conhecemos, que no final é o objetivo da aula de hoje, é falar sobre essas estruturas maiores. Eu acredito que alguns de vocês tenham feito outros cursos nessa série, física de partículas, de física quântica, relatividade, etc. Tudo isso entra no estudo do universo. Por isso que eu gosto de chamar esse curso de física do universo, porque física do universo é tudo. Então, todo o nosso conhecimento acaba entrando no estudo do universo. Eu quero dar para vocês. Então, como o Lucas falou, o curso chama Física do Universo, e eu sou professor no Instituto de Física Teórica da Unesco, e trabalho no Instituto de Física Teórica, dentro do Instituto de Física Teórica. Também trabalho no Laboratório Interinstitucional de Astronomia, que é esse laboratório que dá suporte para a participação em grandes colaborações internacionais. Lucas, vocês estão vendo toda a minha tela? Aqui é a parte de baixo? Sim, está aparecendo ali o... Dom Dixon, etc. Estão vendo. Ótimo. Vamos lá. Então, esse é o meu e-mail. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me contactar. Aqui eu estou também no Twitter. Também vocês podem me contactar. Coloquei aqui alguns dos livros que eu gosto. O primeiro livro, talvez vocês conheçam, é um livro chamado Os Três Primeiros Minutos. Um físico chamado Steven Weinberg, que ganhou o Prêmio Nobel de Física, pela sua teoria da unificação de forças, a força latimagnética e a força fraca, que se chama. E ele escreveu um livro de divulgação que é fantástico. Isso já faz muito tempo atrás, a primeira edição é de 1980, tem edições mais recentes também. E muitas pessoas fizeram, se interessaram por essa área de cosmologia, que é o título do Universo, lendo esse livro do Weinberg. Inclusive eu. Realmente é um dos livros mais incríveis. Esse livro mais recente, Welcome to the Universe, de dois astrofísicos famosos da Universidade de Princeton, Michael Strauss e o Richard Gott, e de um divulgador de ciências astrofísico, acho que era do Planetário de New York, Welcome to the Universe. Tem dois livrinhos aqui, esse aqui é primoroso, chamado Gravity. Os dois livros são de um físico, que já falei, chamado George Gamow, que também foi um grande divulgador de ciências. Os livros são bem mais antigos, como vocês podem ver, e o conhecimento nessa época era muito mais, obviamente, limitado, mas mesmo assim esses livros são incríveis. O George Gamow foi um grande divulgador da ciência, escreveu, ganhou o prêmio, tem um prêmio da Unesco para a divulgação de ciências, o prêmio Kalinga, que se chama, e ele ganhou esse prêmio Kalinga. Os livros dele são fantásticos, as séries do Mr. Tompkins são fantásticas também. Eu recomendo para qualquer um dos livros do George Gamow, mesmo que sejam antigos, mas o jeito que ele escreve é fascinante. E eu posso dizer para vocês que eu fui fazer física por causa dos livros do George Gamow. Não tenho dúvida disso. Tem outros dois livros também um pouco mais recentes, que eu gostaria de partilhar com vocês. Esse daqui é um livro que é realmente sobre o método científico, sobre a ciência moderna, também do Steven Weinberg, mais recente, de 2015, cinco anos atrás. E esse livrinho aqui da Joe Dunkley, que é uma astrofísica da Universidade de Princeton, que é recente também, de 2019, é muito bom. E não sei se já foi traduzido ou está sendo traduzido, eu participei da revisão técnica da tradução da Companhia das Letras, espero que ela tenha sido lançada, não procurei, confesso que não procurei. Mas é muito bem escrito e é um livro de divulgação fantástico. Tem vários outros livros de divulgação. Eu posso recomendar mais alguns, mas esses me vieram a cabeça. E, bom, esses slides são os slides que eu usei em 2020, no curso do ano passado, mas eu fiz, obviamente, algumas coisas aconteceram entre 2020 e 2021, e eu vou relatar aqui, então, algumas coisas que aconteceram. E uma das coisas que aconteceram, que é uma coisa triste, é que o Steven Weinberg, esse físico que eu mencionei, aliás, ele escreveu livros também de cosmologia técnico, um livro super influente dele, chamou-se Cosmologia e Gravitação, da década de 70, que também foi muito importante para entrar na área. Um livro chamado Cosmologia, bem mais recente, acho que do ano 2000 e pouco, início desse século, também bastante importante. Infelizmente, o Steven Weinberg faleceu esse ano, em julho desse ano. Com 88 anos e operativo, ainda estava dando aulas na Universidade de Texas. Eu gosto dessa frase dele, que eu acho que está no livro dos três primeiros minutos. O curso para entender o universo é uma das poucas coisas que levanta a vida humana um pouco acima do nível da farsa e dá a graça de uma tragédia. O Weinberg foi muito influente na nossa área, escrevendo vários livros, ensaios, etc. Essa vai ser uma das atualizações do meu curso do ano passado. Então, eu queria falar um pouquinho sobre o que é a Cosmologia. Em primeiro lugar, a Cosmologia é basicamente uma ciência... É uma ciência. Então, a Cosmologia, deixa eu usar... Eu gosto de usar essa definição. A Cosmologia é uma ciência, é a ciência que estuda a estrutura, a evolução e a composição do universo. Eu coloquei algumas palavras em vermelho que eu quero destacar, significar essas palavras, por exemplo, para mim. Então, ciência é o uso do método científico, então, a diferença de mitologia, tem várias mitologias sobre criação do universo, surgimento do universo, de várias culturas, cada cultura, cada civilização, se você quiser, tem... É uma das perguntas mais fundamentais que a gente sempre se faz, de onde veio tudo. Então, mitologias, inclusive, na nossa cultura... Vocês sabem que existe o mito da criação na Bíblia, etc. Enfim, não é mitologia. Ciência não é mitologia. Ciência não é dogmática. A ciência usa o que se chama método científico, que é baseado em observações. Essas observações, a gente tenta sistematizar essas observações usando modelos. Esses modelos são modelos matemáticos, como eu falo mais tarde. Esses modelos levam a previsões, são consequências do modelo. Você pode fazer uma previsão. Se você, por exemplo, tem uma teoria para a trajetória de algum objeto, você pode usar essa teoria para prever onde o objeto vai estar no futuro. Bom, e se essas previsões são, de fato, observadas, esse modelo passou no teste, e cada vez mais observações são confirmadas, cada vez mais o modelo é considerado correto. Claro que a gente nunca sabe se o modelo é correto, porque um dos nossos trabalhos é gozado isso, mas o trabalho de um físico é tentar destruir os modelos. A gente quer sempre... Em primeiro lugar, estamos sempre insatisfeitos com os nossos modelos e a gente quer sempre descobrir teorias. Bom, eu ia te falar um pouco, quando o modelo fica muito testado, eu não tenho um critério super rigoroso, mas ele passa a se chamar de teoria. Então, a gente sempre quer testar essas teorias. Então, as teorias devem ser sempre testadas experimentalmente, e é isso que a gente faz toda hora, é testar as teorias. isso é o que eu chamo por ciência. Esses modelos, como eu falei, eles são descritos usando matemática. O Galileu, a Galilei tem uma sentença, uma frase, que ele diz que o livro da natureza está escrito na linguagem da matemática. É realmente incrível. A gente consegue escrever... Isso é uma coisa recente também, os gregos não usavam... basicamente não usavam matemática para escrever a natureza e a geometria teve um papel muito importante antes de ter realmente uma algebreização da matemática. Eu gosto também dessa sentença do St. Weinberg, que ele diz que eu acho que a gente não leva as nossas teorias a sério o suficientemente. Suficiente. Porque é muito difícil de acreditar que aqueles rabiscos que a gente faz num pedaço de papel de fato descreve o jeito que a natureza funciona. E é profundo isso. É incrível. A gente faz... Escreve no papel algumas equações e a natureza parece que obedece a essas equações. Desde Newton, a Terra da Antiguação. Isso é incrível. É incrível. E, bom, eu coloquei mais umas palavras aqui em vermelho. estrutura. O que a gente quer dizer com a estrutura do universo? Como que a matéria distribui o universo? Como que o universo é organizado? A gente sabe que a gente tem o nosso tema solar, o Sol, os planetas, cometas, etc., galáxias. Mas como que isso tudo... Como que a gente... Como que é a distribuição dessa estrutura no nosso universo? Isso é o que eu quero dizer como estrutura do universo. Colução no universo uma coisa também interessantíssima é que o universo ele não é estático. O universo tem uma história, ele muda. Então, o universo ontem, ontem que eu digo no passado, não é o mesmo do universo no presente, não vai ser o mesmo do universo no futuro. A gente gostaria de estudar, a cosmologia estuda essa história do universo, essa evolução no universo. O universo, a gente sabe, passou por várias fases durante a sua evolução e a gente vai ver essa evolução no decorrer dessas aulas. E a composição do universo? Do que ele é feito? Parece uma pergunta simples de responder. Do que é feito o universo? Uma pergunta, com certeza, simples de ser formulada. e a resposta também é uma coisa muito interessante porque a resposta depende da nossa capacidade de fazer observações. Então, como a nossa capacidade de fazer medidas, observações, evolui também, as tecnologias sempre avançam, esse nosso conhecimento também mudou bastante nos últimos anos. eu vou tentar falar disso para vocês nesse curso também. Então, acho que é super interessante mencionar que nós somos muito privilegiados, nossa geração, principalmente a minha, a de vocês vai ser mais privilegiada ainda. A minha geração, a primeira geração a ter a capacidade tecnológica para estudar cientificamente o universo através do desenvolvimento de vários instrumentos ao longo de décadas. O telescópio Palomar, por exemplo, na Califórnia, onde foi descoberta a expansão do universo no início do século passado. O satélite Colby, que foi o primeiro a descobrir pequenas inomogeneidades no universo primitivo. O telescópio espacial Hubble, que vocês devem ter ouvido falar, e tem outros agora que estão... O James Webb Telescope vai ser lançado no final desse ano. O Natal de Plante, que estudou com muito, muito detalhe esse calorzinho que sobrou do Big Bang, que chama-se radiação cósmica de fundo. A gente vai falar sobre isso nas próximas aulas. O Dark Energy Survey, que é um experimento que eu vou falar nessa aula. e o Legacy Survey of Space and Time, que eu até tenho uma figura aqui embaixo. Então, esse aqui é o Satélite Plank. Eu não tenho só algumas figuras. Foi lançado em 2009, tomou dados até 2015, a última análise foi em 2018, dos dados. E, de fato, o Satélite Plank trouxe os dados mais precisos sobre o universo que nós conhecemos. um trabalho decepcional. Um outro experimento que eu vou falar bastante é o Dark Energy Survey, porque eu faço parte dessa colaboração internacional, que está num telescópio no Chile. Tomou dados de 2012 a 2019. E o futuro, é um experimento que eu também faço parte e vou tomar dados o ano que vem, provavelmente vai ser em 2023, porque teve um atraso devido à pandemia. E é o... Fica também no Chile, aliás, fica numa montanha logo em frente à montanha onde fica o Dark Energy Survey. E está sendo construído e vai tomar dados por 10 anos que esperamos revolucionar a astronomia. E aqui tem uma... Deixa eu ver se eu consigo. Eu faço. coisa legal que dá para fazer quando você está online, você pode fazer essas coisas. Acho que vocês ainda estão vendo a minha tela. Isso aqui é o site da construção. É uma câmera que fica no site da construção e essa aqui é a foto em 12 de novembro que é de hoje. Foto de ontem da construção desse observatório no Chile. É legal que você pode voltar no tempo e ver como que era digamos em 8 de julho. Então, aqui é inverno, também no neve. Até o comecinho aqui, mais comecinho em 2018. Você pode... E tem até um filminho que você pode fazer acompanhando a evolução da construção desse observatório. Então, se é uma coisa... Podem se divertir seguindo. A construção desse observatório que está praticamente terminada e tem uma câmera digital de 1,3 gigapixels que vai ser instalada em um telescópio. Um telescópio é de 8 metros. Também vai ser instalado. E os dados vão ser incríveis também. como eu falo para vocês, a cosmologia é uma ciência observacional que depende desses dados. Deixa eu parar um pouquinho e ver se vocês têm alguma pergunta, curiosidade. Rogério, enquanto o pessoal pensa nas perguntas, tem algumas perguntas aqui já no slide. Uma é a seguinte. Professor, opa, peraí. Professor, de forma simplificada, eu só poderia falar como diferenciamos astronomia, astrofísica e cosmologia? É uma ótima pergunta. A cosmologia faz parte da astronomia, uma área da astronomia. Se você olhar a classificação de áreas de pesquisa em qualquer agência de financiamento, a cosmologia faz parte da astronomia. e processos astrofísicos, a astrofísica também faz parte da psicologia. Então, o que a cosmologia não é? Vamos dizer assim. A cosmologia não é uma coisa que vai, não é a ciência que estuda, por exemplo, a dinâmica do nosso sistema solar. Não é a ciência que estuda exoplanetas. isso não traz informações acerca do universo como um todo. Então, essa talvez seja uma grande distinção. Então, a cosmologia está realmente preocupada com o universo nas maiores escalas. Nem na escola, a gente vai falar bastante sobre escalas daqui a pouco, escalas do nosso universo, mas nem na escala da nossa galáxia não é, em princípio, não é o objetivo da cosmologia. você que tenha dentro da nossa galáxia tem efeitos, consequências de modelos cosmológicos. Então, a gente está interessado, não me lembro quem fez a pergunta, o nome da pessoa, mas a gente está interessado em estudar as maiores escalas possíveis do nosso universo e o efeito de teorias nessas, na evolução dessas estruturas. Mas obrigado pela pergunta. ótima pergunta. Então, resumindo, a astronomia é a ciência que engloba o estudo de tudo também, inclusive dessas escalas pequenas que é sistema solar, etc., que a cosmologia não é objeto da cosmologia. Não sei se ficou claro, Lucas, ficou claro? Sim, se a pessoa que fez a pergunta acabou não colocando o nome, mas se quiser complementar, fica à vontade. Pode falar, não tem problema nenhum. Pode abrir o microfone e falar. Tem outra pergunta, Rogério, na verdade, ela tem duas partes, talvez tenha um pouco a ver com o que você vai falar agora, mas de todo modo eu já vou colocar. É o seguinte, professor, no anúncio do curso havia o seguinte trecho, nas últimas décadas a cosmologia entrou numa era de precisão. obviamente isso não significa que ela era imprecisa antes, certo? Como é que é isso? Isso é uma ótima pergunta. Eu vou te dar um exemplo, também não sei o nome da pessoa que fez a pergunta, mas eu vou te dar um exemplo, tá bom? Quando eu entrei na área da cosmologia, quando eu comecei a estudar, fazer pós-graduação, talvez na graduação mesmo, a idade do universo, havia estimativas para a idade do universo. e a estimativa tinha um erro, eu me lembro direitinho, as pessoas colocavam, é que eu nem falei de potência de 10, mas vou falar daqui a pouco, as pessoas colocavam o erro na idade, na estimativa da idade do universo, na potência de 10. Quero dizer o seguinte, eu tinha uma incerteza que não sabia se a idade do universo era 10 vezes maior ou 10 vezes menor do que um certo valor, da ordem de 10 bilhões de anos. É uma baita incerteza. Hoje em dia, a idade do universo, ela é, não é medida diretamente, enfim, de observações, de modelos, uma precisão da ordem de, sei lá, alguns por cento, 13.7, mais ou menos, posso até pegar isso daqui em algum momento, talvez nas próximas horas a gente vê, bilhões de anos. Isso eu quero dizer por precisão. Então, o que é precisão? Precisão é diminuir a incerteza nas quantidades mensuráveis do universo. Então, essa precisão aumentou, aumentou e muito. Como eu falei, quando eu comecei, nem vou falar quantos anos atrás, uns 30, 40 anos atrás, a imprecisão era um fator de 100. A gente não sabia se era 10 vezes maior ou 10 vezes menor. Hoje, é alguns por cento, alguns por cento de imprecisão. Vocês conseguem entender essa diferença? Aumentou muito a precisão. E por que houve esse aumento de precisão? Porque as medidas ficaram mais precisas e os modelos teóricos conseguem fazer previsões mais precisas. Então, foi esse casamento que resultou nesse grande aumento de precisão. Vou falar bastante sobre isso mais tarde, mas é só para atiçar a curiosidade de vocês. Espero que isso tenha respondido um pouquinho a sua pergunta. bom, acho que uma última pergunta que a gente pode colocar aqui, tem a ver um pouco com o que você já comentou rapidinho, é feita pelo Marcos Paulo aqui no chat. Ele pergunta, professor, existe alguma teoria que consegue conectar o micro com o macro, ou seja, a quântica com a relatividade? Então, o micro com o macro eu quero dizer é uma ótima pergunta. O que eu quero dizer é o seguinte, é que a física que descreve as partículas elementares nas menores escalas possíveis, ela afeta a evolução no universo. Agora, e isso a gente consegue descrever, isso não tem problema nenhum. Agora, a sua pergunta é um pouco mais profunda no sentido que você quer saber se a gente consegue ter uma descrição da própria teoria da relatividade, que eu falo daqui a pouquinho, em níveis microscópicos, ou seja, usando a física quântica. E a resposta é que a gente ainda não tem uma teoria que todos aceitem como sendo uma teoria que descreva a gravitação, a teoria da relatividade nesses níveis. E aí, o que você pode perguntar, e aí é uma coisa que a gente pode discutir um pouco mais tarde, como que é essa ignorância nossa, porque é uma ignorância, a gente não sabe. Aliás, uma coisa que você tem que saber é que os físicos não têm vergonha. A maior parte dos físicos não têm nenhuma vergonha em falar que não sabem alguma coisa. Aliás, a gente tem orgulho, não orgulho, mas o que motiva a gente é não saber. Então, é uma área muito ativa em física cobrir qual é a teoria, é um desafio enorme, qual é a descrição da teoria da relatividade geral, por exemplo, usando a física quântica. É um grande desafio. A teoria de cordas, talvez eu tenha ouvido falar, é um candidato. É uma teoria que é candidato ao modelo, é candidato a essa descrição. Agora, a pergunta que tem que ser feita é o que que essa incapacidade nossa, ignorância nossa, afeta na descrição da evolução no universo? E a resposta é, ela afeta muito, muito, muito próximo ao que a gente chama do início do universo. Quando essa teoria, quando a gente realmente precisa de uma teoria da teoria da gravitação em níveis microscópicos. E aí, por isso que a gente não pode falar muita coisa com um tema como falar do que acontece exatamente ou muito, muito próximo, muito, muito próximo, é frações, difrações, 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 difrações de segundos, 10 a menos 30 segundos. Então, é isso que afeta a nossa compreensão do universo. Então, se você quer saber a história do universo de um segundo até os 13 bilhões de anos, isso não afeta esse entendimento. Bom, mas essa é uma excelente pergunta. Espero que vocês reflitam um pouco sobre o correspondido também. Porque não é, eu sei que não é, talvez não seja tão fácil digerir, mas façam mais perguntas, por favor. Acho que, por enquanto, é isso. Está bem. Então, vamos continuar. a cosmologia como uma ciência, ela tem uma história que é relativamente recente, pouco mais de 100 anos, se você quiser. Então, eu diria que a cosmologia moderna, como ciência, ela apareceu em 1917, ela tem uma data de nascimento. por que isso? Porque em 1915, Einstein publica sua grande, talvez sua maior obra, que é uma descrição da teoria da gravitação, usando princípios gerais, variância, transformações de coordenadas, etc., que se chama teoria da realidade geral. foi uma verdadeira revolução no nosso entendimento da teoria da gravitação, totalmente evolucionário, talvez você já tenha estudado ou lido alguma coisa a respeito. Isso foi em 1915. Em 1917, Einstein fala assim, bom, agora tem uma teoria de gravitação, eu posso aplicá-la para descrever todo o universo. e é o que ele faz. É o que ele faz em 1917. Em 1917, Einstein escreve um trabalho chamado Considerações Cosmológicas na Teoria Geral da Relatividade, que ele tinha desenvolvido há dois anos atrás. E isso é o fundamento dessa, realmente, a fundação da cosmologia moderna. Claro que para você descrever o universo como um todo, tem que usar muitas hipóteses simplificadoras, por exemplo, que o universo em grandes escalas é homogêneo. Pelo menos foi o que o Einstein assumiu no trabalho dele, que homogêneo é isotrópico. Não depende nem da direção, as propriedades do universo não dependem do ponto do universo, em grandes escalas, nem da direção que você está olhando. Então, esse foi realmente o nascimento da cosmologia moderna. Foi nesse trabalho também que Einstein percebeu. Então, essa é uma coisa interessante, talvez eu fale nesse trabalho também, provavelmente vocês já devem ter ouvido falar, que é o seguinte, a teoria da gravitação, a força gravitacional, ela é atrativa, certo? Sempre atrativa. Então, se você tem corpos no nosso universo, eles estariam sujeitos à força gravitacional e estariam sendo atraídos uns aos outros. Tanto, é impossível você ter uma configuração, uma distribuição de corpos no universo que seja estática. A força gravitacional é sempre atrativa, não tem como, vocês sabem que para ter uma coisa que não muda no estático, a força que deve atuar no corpo tem que ser zero. E aí não é o caso. Então, a Einstein, em 1917, não havia nenhuma evidência de que o universo não era estático. Então, o que era aceito em 1917, descontando o movimento da Terra em torno do Sol, o movimento da Terra em torno do seu próprio leito, etc., olhando só para as estrelas fixas, a gente chamava estrelas fixas, o universo era estático. Então, Einstein viu que a teoria da Terra geral, assim como a teoria neitoriana, não descreveria o universo estático. Então, ele teve que modificar seu próprio modelo em 1915, em 1917, ele modifica, produzindo um termo a mais nas chamadas equações que descrevem o modelo. E esse termo a mais não era proibido por esses princípios de variância que eu mencionei há pouco tempo atrás, de transformações de coordenadas, etc. E esse termo a mais que ele chamou, e hoje a gente chama de constante cosmológica, teria um papel de uma repulsão cósmica que daria a possibilidade de ter um universo estático. Enfim, tem toda uma história sobre a constante cosmológica. E foi, inclusive, em 1917. Em 1926, observacionalmente, agora, Hubble era um astrônomo americano, Edwin Hubble. Em 1926, primeiro ele mostra que há outras galáxias, então, antes de 1926, a gente não sabia que havia outras galáxias além da nossa. Tinha algumas nebulosas, as pessoas não sabiam, elas olhavam o telescópio, eles viam umas nuvenzinhas pequenininhas e não se sabia o que era aquilo. E foi Hubble que identificou que essas nebulosas são, de fato, outras galáxias. E como que ele fez isso, a gente vai ver mais tarde, porque você tem que ter uma medida de distância no universo que não é fácil. em 1929, Hubble, de novo, usando dados do telescópio Palomar e outros dados também de outros telescópios, mais e mais do Palomar, ele mostra que o universo não é estático, ele está em expansão. Na verdade, é um pouco mais complicado. Se vocês olharem o trabalho do Hubble em 1929, não tem nenhuma menção à expansão do universo e tem uma razão para isso que eu posso falar um pouco mais. E, em 1950, George Gamow e seus colaboradores, então, George Gamow, que é essa figura que escreveu o livro de divulgação científica, ele teve um papel central também como pesquisador no desenvolvimento da área de cosmologia. Em particular, George Gamow veio de uma área que é uma área que eu chamaria de física de partículas, naquela época era física nuclear, e eles começam o grupo, o George Gamow e outras pessoas também começam a aplicar ideias de física nuclear à evolução do universo. E eles acabam, então, desenvolvendo o que se chama a teoria do Big Bang e a primeira explicação de como os elementos apareceram no nosso universo. Então, só para dizer para vocês aqui em um slidezinho que a cosmologia como ciência, ela tem uma história relativamente recente, então, na ordem de 100 anos, eu diria, mas teve um grande, grande desenvolvimento nos últimos 30, 40 anos. Ok. Então, houve um rápido amadurecimento dessa área de cosmologia nos anos 60, década de 60, e isso culminou com a descoberta... Desculpe, por que foi na década de 60? Porque aconteceu uma coisa muito importante na década de 60, foi uma descoberta quase acidental, acidental, de uma das previsões desse modelo do Big Bang desenvolvido na década de 50, que deveria haver um calorzinho, um calorzinho que permeia todo o universo, calorzinho, o que restou dessa fase inicial do universo, que o universo é extremamente quente, extremamente denso. E esse calorzinho hoje está na forma de uma radiação eletromagnética, para a gente falar mais tarde de radiação eletromagnética, na forma de micro-ondas, e foram detectadas essas micro-ondas e identificadas como sendo propinentes desse... do... tendo o que restou do começo do universo na década de 60. tempo. Por isso que teve um grande avanço na área de cosmologia a partir dos anos 60. E isso foi conhecido recentemente com o Prêmio Nobel de Física 2019. Então, o Prêmio Nobel de Física 2019, metade foi dado por pesquisadores, para pesquisadores, o Michel Maior e o DJ Aquiloss, que viram o primeiro exoplaneta, e metade foi dado por James Peebles. O James Peebles é um professor de Física na Universidade de Princeton, e ele ganhou o Prêmio Nobel pela sua descobertas teóricas, se é que você pode dizer desse jeito, em cosmologia física. O Peebles é um físico teórico que realmente por muitos anos desenvolveu essa teoria de cosmologia. Então, ele colocou a parte teórica da cosmologia num nível de precisão suficiente para ser testado. Inclusive, ele tem um papel fundamental também no estudo da radiação cósmica de fundo e calorzinho que sobrou do Big Bang. E eu coloquei aqui em cima, vocês devem estar vendo, um link. Eu só quero mostrar o que é esse link, se eu conseguir. Eu ia conseguir, não? Deixa eu só mostrar para vocês esse link. É o seguinte. Deixa eu copiar. esse link é o seguinte. Se vocês colarem esse link, eles vão para uma página que é uma página da pós-graduação em física da Universidade Federal do Pará e eles vão apresentar um seminário do James Peebles na próxima semana, dia 17, dia 11, quarta-feira, às 10h30 da manhã. E o título é esse, Lições da Cosmologia e da Sociologia na Filosofia da Ciência. E eu recomendo que vocês assistam. Se vocês seguirem esse link, tem um lugar onde vocês podem registrar para assistir esse seminário. então eu vou tentar assistir, com certeza. A luz é fantástica. Então, só para dizer que isso daqui vai acontecer quarta-feira da semana que vem. É uma oportunidade que eu diria imperdível para ver o James Peebles falando sobre etnologia e o papel na sociedade da Cosmologia. Muito bem. Então, outra coisa que a gente vai falar nesse curso é a composição do universo. Eu já mencionei o que eu quero dizer por composição do universo. E a composição do universo hoje é bastante surpreendente que eu vou tentar mostrar para vocês de onde que vem esses dados que a gente conhece. a coisa surpreendente é que hoje no universo tudo que nos conhece, os átomos, matéria que nós conhecemos é apenas 5% de todo o universo. É incrível, né? Então, todos os planetas, estrelas, tudo que vocês conhecem, tudo que nós conhecemos, a gente acredita que faz compõe apenas, contribui apenas para 5% da composição do universo. Então, só 5% que a gente conhece, 95% a gente não conhece, a gente não sabe o que é. E a gente divide essa, a gente não sabe o que é, numa parte que a gente chama de matéria escura, da ordem de 27% de contribuição hoje, e uma outra componente que é a chamada energia escura, que foi descoberta bem recentemente, bom, recentemente para mim, porque foi em 1998 que foi os primeiros indícios da existência da energia escura, hoje é uma coisa bem estabelecida e que levou a descoberta da energia escura, foi uma coisa revolucionária e que levou ao prêmio Nobel em 2012, bem recente. Então, uma das coisas que eu quero pelo menos mostrar para vocês é como que a gente sabe que o universo tem essa composição hoje. Eu só quero ressaltar aqui o hoje, porque, como eu falei para vocês no começo dessa aula, o universo no passado é diferente do universo presente, vai ser diferente do universo do mundo. Então, o universo no passado, dados dos modelos que nós conhecemos, a contribuição da energia escura é totalmente desprezível. Se eu pego o universo alguns bilhões de anos atrás, 10, 15 bilhões de anos atrás, a contribuição para a energia escura é totalmente desprezível. O componente dominante, de fato, passa a ser a luz, a radiação. Por isso, eu vou falar um pouco mais sobre isso. a gente não sabe o que é a matéria escura, a gente não sabe o que é a energia escura, é uma das áreas, são áreas superativas hoje, existem dezenas de experimentos em andamento para tentar desvendar o que eu chamaria de lado escuro do universo, o que é a matéria escura e as características da energia escura. eu espero poder abordar isso daqui também nesse curso. Então, isso que eu disse antes também, a gente sabe que não sabe o que é feito 95% do universo. É importante porque há 20, 30 anos atrás, a gente não sabia que não sabia. entendo isso. Hoje, a gente sabe que não sabe, que é uma coisa, é um avanço com relação a não saber que não sabemos. Não saber que não sabemos. mas como que a gente sabe, como que a gente sabe que não sabe? Então, esse é um dos objetivos desse curso e você tem que ter um pouquinho de paciência para a gente chegar lá. Isso daqui, vocês estão surpresos com isso daqui, o fato de que toda a matéria que a gente conhece hoje é apenas 5% da composição do nosso universo? Se vocês estão surpresos com isso, garanto que vocês não estão sozinhos. Todo mundo surpreso e, por outro lado, isso é maravilhoso para nós físicos. A gente pode, muita coisa que a gente quer ainda entender que a gente não entende. Então, eu vou passar agora para uma parte mais de estudar as escalas do universo, etc. Então, uma boa hora para a gente abrir para perguntas. Lucas? Ok, vamos lá. tem algumas perguntas aqui no slide. Uma pergunta de duas partes também, de uma pessoa que não colocou o nome, da Anony. Professor, desculpa se for bobagem, mas já foi cogitado em algum momento que a força gravitacional ao longo da história do universo pode ter mudado? Tipo, de ela ser mais forte em alguns momentos ou mesmo repulsiva em outros? Deixa eu responder essa pergunta primeiro, porque ela é muito boa essa pergunta. E, olha, só quero falar para vocês, não tem pergunta ruim, tá? As perguntas são sempre ótimas, ainda mais, enfim, são curiosidades que a gente tem que ver. Isso que leva ao desenvolvimento da ciência. Bom, tem modelos, já foi cogitado, é cogitado, modelos onde a força gravitacional muda com o tempo. por exemplo, que a constante de Newton mudasse com o tempo. Temos alguns exemplos de algumas constantes na natureza que, em princípio, mudam com o tempo. A carga elétrica, por exemplo, quando você está numa situação de um universo com uma energia muito maior, ela muda. A gente sabe, a gente consegue calcular, inclusive. Então, tem, tem modelos onde a força gravitacional pode mudar com o tempo. Se ela pode passar de... Mas aí, tem que tomar um pouco de cuidado. Tem alguns modelos que não é nem exatamente uma força gravitacional. Deixa eu ser um pouco mais cuidadoso. A força gravitacional, quando a gente fala em força gravitacional, a gente quer dizer, em termos de física de partículas, que tem uma partícula que está sendo trocada entre corpos que é responsável pela interação gravitacional. O que pode ter é um outro tipo de... Mais um tipo de partícula que tem uma nova interação que mascara, tem uma cara de interação gravitacional, mas ela mascara a interação gravitacional. Então, tem uma nova força, que a gente chama às vezes de quinta força, que contribui também. Então, pode, digamos, mascarar a força gravitacional ou até mudar as características da força gravitacional. Tem muitas teorias, pessoa anônima, deixa eu falar que tem muitas teorias que prevêem até essa mudança. muito interessante, porque existem limites sobre isso. Por exemplo, mesmo as órbitas do sistema solar são muito bem descritas pela gravitação lintoniana. Então, tem muitos limites a possíveis variações da força gravitacional. Mas é uma pergunta que a gente se faz, não é uma pergunta não é bobagem, não é nada, é uma pergunta que se faz, e qualquer pergunta que a gente se faz, então, por exemplo, é possível que a força gravitacional muito tenha. Essa é uma pergunta que você pode fazer, mas para você responder essa pergunta não basta, você tem que ter um modelo onde isso ocorra, um modelo que seja coerente, digamos assim, onde esse fenômeno ocorra. E tem, tem modelos. Eu posso dar um nome, por exemplo, para vocês procurarem na rede, posso até procurar aqui, modelos da década de 50, 60, começaram a surgir, os primeiros modelos chamam-se modelos de Bransdick. Uma das vantagens da internet é essa, eu vou escrever aqui, modelos aqui, chamados modelos de Bransdick, tem até na Wikipedia, são modelos que mudam as equações de Einstein, porque introduzem uma partícula a mais que afetam a força, eu não diria que a força gravitacional, é uma quinta força. Então, eu recomendo que você perguntou e outras pessoas estejam curiosas a respeito, deem uma olhada aqui nesse artigo da Wikipedia, não vou concordar com tudo que está aqui escrito, que de fato introduz uma partícula a mais, uma partícula chamada partícula escalar, que é responsável por essa mudança. Mas, então, a resposta é sim, é possível, e as pessoas buscam por essas teorias e existem limites, limites sobre os parâmetros, toda teoria tem parâmetros, então, e limites sobre os parâmetros do seu teor. Então, essa é a primeira parte da pergunta. Agora, vamos ouvir a segunda parte da pergunta. Ah, não, eu fiz as duas, Rogério, é duas partes, porque no slide não cabe tudo, são os cinco caracteres. Tá bom, então, espero ter respondido, e se eu não tiver respondido, por favor, continue perguntando. Tem uma pergunta no slide também, está em duas partes, essa, a pessoa se identificou, foi o Arthur Domon. É o seguinte, professor, o estudo do universo BB pode solucionar o problema da união da gravidade com o modelo padrão? já ali que no estudo do universo primordial é necessário levar em conta fenômenos quânticos. Arthur, obrigado pela pergunta. Eu falei um pouco sobre isso numa outra pergunta anterior, e, de fato, para você considerar o universo primordial, você tem que levar em consideração os efeitos quânticos, não só em física de partículas elementares, que isso a gente sabe como fazer, mas também na teoria da gravitação, que a gente ainda não sabe como fazer. Agora, a questão que se levanta é, como primordial é o universo para que você tenha que tomar e levar em consideração esses efeitos quânticos na teoria da gravitação. Como mencionei antes, é algo muito, muito, muito primordial. É algo como 10 a menos 30 e poucos segundos. Então, e a gente não tem nenhuma observação desse momento assim no universo. Se você está, como eu falei alguns minutos atrás, talvez, se você está contente em escrever o universo por alguns segundos até os 13 bilhões e poucos de anos que a gente tem hoje, você não precisa saber qual é o efeito quântico na teoria da gravitação. Então, Arthur, espero que eu... Então, se você não estiver contente, por favor, reclame, tá bom? E a gente pode conversar mais a resposta. Bom, tem mais algumas perguntinhas aqui. uma pessoa anônima, tá? É o seguinte, professor, você tinha dito da radiação cósmica de fundo. A gente identifica ela vindo de algum lugar ou identificamos ela de todas as direções do universo? Ótima pergunta também. Eu vou falar um pouco mais sobre a radiação cósmica de fundo, então só falando, repetindo o que eu já falei. Essa radiação cósmica de fundo é o calorzinho que sobrou do início do universo. E vem de todas as direções. E é extremamente homogênea. Então, ela tem pequenas populaçõezinhas, assim, mas é muito, muito homogênea. E ela é isotrópica. Independendo de onde você aponta o seu, no caso, radiotelescópio, o seu satélite, você obtém as mesmas propriedades. Então, ela vem de todos os lugares. Vende de todos os lugares espaços. Ela permeia todo o espaço. Ela está entre nós, se você quiser. Cada centímetro público hoje que a gente tem aqui em qualquer lugar do universo, tem a radiação cósmica de fundo. O que sobrou, né? Bom, tem uma outra pergunta que é mais uma curiosidade. É a seguinte. Professor, uma curiosidade. O senhor já trabalhava com cosmologia em 1998? O senhor lembra dos meses que antecederam a descoberta da energia escura? Já havia conversas rolando sobre isso ou foi realmente uma surpresa? Eu trabalhava em cosmologia em 1998. Eu lembro, eu lembro muito bem quando vieram as primeiras evidências sobre a chamada aceleração, expansão acelerada do universo cresceram através de estudos de supernovas. foram dois grupos independentes. Vou falar um pouco mais sobre isso. Foi uma surpresa, sim. Foi uma surpresa. Apesar da gente saber a possibilidade de ter uma constante cosmológica desde o trabalho de Einstein e de que uma constante cosmológica era importante também explicar o que se conhecia na época da idade do universo, mesmo assim foi uma surpresa. Foi uma surpresa, houve uma reação da comunidade, porque sempre que tem uma afirmação desse nível, uma mudança tão grande, isso é uma coisa saudável. A comunidade é conservadora e tem que ser. Então, outras explicações começaram a surgir, medidas observacionais. Então, demorou alguns anos para que novos dados mais precisos corroborassem que, de fato, esses dois grupos descobriram a expansão acelerada do universo. A descoberta é a expansão acelerada do universo. O que causa a expansão acelerada do universo, a gente não sabe. Uma das possibilidades é ser essa constante cosmológica. Então, espero ter respondido a sua pergunta. Acho que a gente vai falar um pouco mais sobre isso no decorrer do curso. Mas é bom ter essa curiosidade e obrigado pela pergunta. Eu acho que a gente pode colocar uma última pergunta aqui. Tem um tom um pouco provocativo, mas vamos lá. É o seguinte, já ouvi dizer que a matéria escura e a energia escura são apenas, entre aspas, desculpas para os erros de cálculos dos cosmólogos. Procede essa informação? Obrigado pela pergunta, eu adoro provocações. E sempre que alguém... Isso eu queria passar para todo mundo. Isso é importante hoje em dia na nossa sociedade. Eu acho que sempre que alguém fala eu ouvi dizer, a pessoa tem que qualificar essa afirmação. Não é só eu ouvi dizer, eu ouvi, eu li em algum artigo científico publicado em uma revista internacional, que... Aí sim, aí a gente começa a conversar. Isso é muito importante, muito importante mesmo para todo mundo que... todo mundo que ouve notícias. Em geral, uma notícia, quando é bem escrita, vem com a fonte, vem com a informação. Eu tirei essa notícia, escrevi sobre isso, escrevi que é possível que matéria escura, energia escura, não sejam reais, que sejam problemas de cálculos. E essa informação veio desse artigo aqui e foi publicado numa revista internacional, etc, etc, em outros países. E aí sim, aí a gente começa a discutir. Porque sempre, vou aproveitar que a minha mulher não está aqui, eu brigo com a minha mulher porque é sempre assim, eu ouvi dizer que... se você tem curiosidade, se você ouviu dizer o quê, vai atrás, vai atrás, procura de onde veio essa informação e encontra, e aí a gente conversa, eu acho isso fundamental, a gente conversar sobre essas coisas. Mas a gente tem que saber de onde veio essa informação e ter uma coisa escrita para a gente começar a discutir, senão não dá para discutir. Eu não queria... se eu estou sendo um pouco agressivo, eu adoro provocações, mas, bom, a gente tem que ter essa noção de que é preciso ir mais a fundo. Eu estou falando nisso por causa, você sabe, porque eu estou falando nisso. Fake news que aparecem em grupos de WhatsApp, essas coisas, é sempre assim, eu ouvi dizer. E é muito, muito importante, e essa é uma das lições que eu gostaria de passar para vocês. É sempre assim, é ir atrás da informação, não se contentar com o ouvir dizer, é ir atrás e ver de onde é a fonte. Então, isso é fundamental. O que se... Eu fui agressivo, mas eu acho que isso é muito importante na nossa sociedade hoje em dia. Bom, por hora, é isso. O que está acontecendo? Então, a gente vai continuar. Então, aqui eu vou falar um pouquinho sobre noções de tamanho do nosso universo. Então, a gente está acostumado a medir distâncias em algum tipo de unidade, a gente tem uma unidade para medir distâncias. Então, a gente usa centímetro, metro, quilômetro, etc., a gente escolhe a unidade que é mais conveniente, nós somos, tanto faz a unidade que a gente escolhe, a distância é uma coisa física, então tanto faz, se a gente está usando em metros, em centímetros, é mais conveniente você medir, sei lá, o tamanho de uma sala em metros, distância entre cidades, em quilômetros, etc. A gente escolhe qual é a unidade a mais conveniente. E uma coisa que é importante na minha área de cosmologia e muitas áreas em física é uma coisa que parece besteira, que é uma coisa de notação, que é usar uma notação que é muito econômica, digamos assim, quando a gente tem números grandes e a gente tem números grandes em cosmologia, como vocês podem imaginar. E talvez muitos de vocês já tenham visto, talvez não, o Lucas pode me ajudar se eu estou sendo muito básico aqui, mas eu acho que é importante. Então, uma coisa que a gente usa muito em ciências é essa notação usando, chama-se potências de 10. Então, o que são potências de 10? A gente escreve, então, números com 10 elevado a uma certa potência. Então, por exemplo, se eu tenho o número 1, aqui eu estou colocando um metro, o número 1 é 10 elevado a zero. Então, você caracteriza com esse expoente zero. Se você quer escrever quilômetros em termos de metros, um quilômetro é mil metros. Então, você está vendo que aqui tem três zeros depois do número. A gente escreve isso como 10 à potência 3 de metros. Se você vai para potências menores, então, um centímetro, 0,01 de metro. Então, você vê que aqui você tem que pular a casa decimal duas vezes, um, dois, está chegando um. Então, você escreve isso em um centímetro como 10 a uma potência menos 2 de metro. um milímetro é 0,001 de metro. Então, a gente escreve como 10 a menos 3. Mas, isso é uma notação que a lei de notação dos unipotências 10 é muito útil quando você tem escalas totalmente díspares que você quer estudar no universo, por exemplo. Uma coisa que é muito importante nessa notação é que é muito mais fácil de fazer pontas usando essa notação. Então, por exemplo, se eu quero multiplicar aqui 100 vezes 100, eu sei escrever 100 como 10 ao quadrado e 100 como outro 100 como 10 ao quadrado, quando você faz essa multiplicação, você soma esses expoentes. Então, 100 vezes 100 dá 10 à quarta. O que é 10 à quarta? é 1 com 4 zeros na frente. Então, é exatamente o que é 10 mil. Então, é o que você esperaria. No caso mais geral, 10 elevado a x vezes 10 elevado a y é 10 elevado a x mais y. Você soma os expoentes. Então, só para fazer um exercício, eu vou fazer um exercício com vocês, depois eu vou passar um outro para vocês fazerem. Suponha que eu queira estimar, uma coisa que eu vou fazer muito nesse curso e é legal a gente saber como fazer, é estimativa. O que é estimativa? Eu não quero um número super preciso, eu quero uma ordem de grandeza. Então, não é que eu quero um número exato, eu quero uma ordem de grandeza. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Põe que eu queria estimar quantos segundos tem em um ano. Como é que eu faria isso? Bom, um ano são 360 dias. Cada dia tem 24 horas. Cada hora tem 60 minutos. E, finalmente, cada minuto tem 60 segundos. Então, para saber quantos segundos tem em um ano, eu tenho que fazer essa multiplicação. Eu posso estimar, estimar é uma palavra educada para falar chutar. Eu posso chutar, estimar esse número de maneira muito simples. Eu pego 60, bom, 60, sabe, não é tão diferente assim de 100, é da mesma ordem de grandeza que 100. Vamos escrever 60 como sendo 10 ao quadrado. Esse 60 aqui, mais 10 ao quadrado. 20 é da ordem de 10. Vou escrever como sendo 10. 10 é 10 à primeira potência. 360, bom, é da ordem de 100. Então, vamos escrever como sendo 10 ao quadrado. Então, se eu quiser estimar, é só pegar e somar 2, mais 2, 4, mais 1, 5, mais 2, 7. Então, a estimativa é a ordem de 10,7 segundos. A estimativa, eu estou fazendo um erro enorme, enorme, é uma estimativa, que é uma coisa legal de se fazer, porque é fácil e ilustrativo. Se você realmente fizer essa conta na sua calculadora, você vai obter esse número aqui, 31 milhões de segundos, que é 3, 3.1 vezes 10 a 7 segundos. Então, a gente errou por um fator 3. Aí, tudo bem. Depois, eu faço estimativas com... Eu já fiz com aulas presidenciais. Eu colocava... A gente tinha que calcular alguma coisa que entrava no pi, por exemplo, colocar pi igual a 3. As pessoas achavam isso um absurdo, colocar pi igual a 3. Mas, como é uma estimativa, pi igual a 3, não tem problema nenhum com isso. Então, só para ver... Vou falar um pouco sobre a estrutura do universo. Uma das leis físicas mais importantes é que a luz, que é uma coisa que a gente recebe de outras estruturas do universo, tem uma velocidade finita e ela é independente do observador. Uma coisa mais estranha ainda, talvez vocês já tenham feito o curso de relatividade restrita, mas a luz é independente se você está... A velocidade da luz é independente se você está se movendo com relação à lanterna, por exemplo, que está emitindo a luz. E é a maior velocidade com a qual a informação pode ser transmitida. Então, a velocidade da luz é algo muito importante, uma constante física muito importante para a física, que é um centro. A velocidade da luz no vácuo é 300 mil quilômetros por segundo, uma velocidade enorme, que a gente pode escrever nessa anotação de lei de potência como 3 vezes 10 a 5 quilômetros por segundo, ou, se você quiser, 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Aí você não precisa escrever tantos zeros assim, você escreve simplesmente com essa lei de potência, 3 vezes 10 a 5, ou 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Então, eu quero que vocês façam um exercício e estimem a distância em quilômetros que a luz percorre em um ano. Então, acho que eu pedi para o Lucas fazer uma enquete, podem estimar uma estimativa para a distância que a luz percorre em um ano. E eu coloquei essas quatro alternativas. Aqui eu quero dizer então 10 elevado a 10, 10 elevado a 11, 10 elevado a 13, ou 10 elevado a 15. Então, acho que vocês podem tentar fazer essa pontinha estimando, usando aquele dado que eu dei, uma estimativa de quantos segundos tem um ano e usando a velocidade da luz em quilômetros por segundo vocês fazem esse segundo. Então, eu vou dar alguns... Quantos minutos, Lucas? Acho que dois minutinhos. Tá, então três minutinhos. Três minutinhos. Vamos ver também pelo percentual aqui, até agora um quinto das pessoas já fez. Vou fazer uma pergunta, Lucas. Nessa enquete a pessoa pode mudar de ideia? Uma vez marcada, eu acho que não. Vai ser interessante. Acho que quase todo mundo já fez, né, Lucas? 54% por enquanto. 54? Porcento, 60%. Ah! Vamos lá, pessoal. Faltam ainda algumas pessoas. 20 segundos. 20 segundos. 20 segundos. Ok, concluído. Muito bem. Tá bem, então. Obrigado por terem tentado fazer esse exercício. E 45% das pessoas colocaram 10 a 13 quilômetros. Então, a gente vai ver como que... Então, para falar a verdade, o que vocês teriam que fazer é multiplicar a velocidade da luz em quilômetros por segundo vezes o número de segundos em um ano. A velocidade da luz, eu coloquei aqui já, é 3 vezes 10 a 5 quilômetros por segundo e em um ano tem da ordem de 10 a 7 segundos. 3 vezes 10 a 7 segundos. Então, eu coloquei aqui 3 vezes 10 a 5, que é a velocidade da luz em quilômetros por segundo. 3 vezes 10 a 7, que é a ordem que é quantos segundos tem em um ano. E aqui, somando, 7 mais 5 dá 12. E 3 vezes 3 dá 9, que é da ordem de 10. Que é da ordem de 10 a 13 quilômetros. Então, se vocês tiverem alguma dúvida sobre... Porque algumas pessoas não chegaram nesse número. Vocês me perguntem que eu posso responder se vocês não entenderam. Então, a ideia é muito simples. É realmente multiplicar a velocidade da luz em quilômetros por segundo, se você quer a distância em quilômetros, pelo número de segundos em um ano. Porque essa é a distância que a luz vai percorrer em um ano. E essa daqui é a definição de ano-luz. Essa distância que a luz percorre em um ano é um ano-luz. É a definição de um ano-luz. Então, um ano-luz é da ordem de 10 a 13 quilômetros. Então, imagina se eu fosse escrever esse número sem usar a lei de potência. Seria 1 com 13 zeros na frente. Já fica estranho descrever. E por isso que essa notação, usando a lei de potência, é muito útil. Tudo bem? Tem alguma dúvida, Lucas? Vê se tem alguma dúvida. Bom, aqui pelo slide eu não acredito. Eu não acredito no chat também. Ok. Então, aqui eu coloquei dois vídeos. Eu acho que a gente vai assistir para relaxar um pouco também. São dois vídeos muito legais. Um chama-se Powers of 10. Então, potências de 10. E o outro é uma versão... Isso aqui é antigo. O outro é uma versão mais moderna. Essa mesma ideia, chamada Cosmic Eye. Foi feita pelo Google. Isso aqui foi feito pela IBM. Isso aqui foi feito pelo Google. Então, para a gente relaxar um pouco, a gente vai ver... Vamos ver esse daqui. Vamos ver esse vídeo aqui. Vocês devem estar ouvindo o som e vendo a tela, certo? 1977, mas é super bem feito. Essa é a potência de 10. Então, a cada... Não sei quantos segundos, ele vai dobrar a escala de tamanho. Não, dobrar não. Vai colocar um fator 10. Começa com o piquenique. Eu gosto disso porque... Eu gosto desse vídeo porque começa em Chicago. Como o Lucas falou, eu fiz meu doutorado em Chicago. É isso que eu gosto. Isso em 77. Então, está vendo? Aqui é um metro. É um metro. É uma escala de um metro. E aqui é a notação em potência de 10. Está vendo? 10 elevado a zero é 1. Então, isso aqui está... É um metro. E aí, a cada... Esqueci quantos segundos, ele vai colocar... Um fator de 10 a mais. Agora, a gente está a 10 metros. Acho que a cada 10 segundos, a música fica com o fator de 10. Aqui é 100 metros. 100 metros, você consegue ver... Aqui é uma avenida chamada Lickshorn Drive. Você começa a ver o Lago Michigan. Agora, esse quadrado aqui já é um quilômetro. Mil metros. 10 elevado a 3. Presta atenção na potência, tá? 10 elevado a 3. Agora, já é 10 a 4 metros. Ou 10 mil metros. Ou 10 quilômetros. Então, 10 elevado a 5ª, que já dá para ver bem o Lago Michigan. 10 elevado a 6ª, então é 1 milhão de metros. 10 elevado a 6ª, que já é a escala do tamanho da Terra. 10 elevado a 7ª, que já é a escala do tamanho da Terra. Ele está fazendo um zoom fora da Terra. Aqui já está 10 a 8ª de metro. A linha extende, na verdade, a velocidade da luz. Em 1 segundo, a half-crossa a tilta da órbita da Terra. Aqui é a órbita da Lua. 10 elevado a 9ª. E aqui ele está mostrando a órbita da Terra em torno do Sol. Nessa linha aqui. E de novo, essa caixa aqui é 10 a 10 metros, tá? 10 a 10 metros. E agora aparece a órbita dos outros planetas. Vênus, Marte e Mercúrio. O Sol. São 10 a 12 metros, tá? 10 a 12. Estamos saindo do Sistema Solar. 10 a 13 metros. Realmente saindo do Sistema Solar. Tem uma nuvem de cometas aqui. Eu falo de cometas um pouquinho mais tarde. Tem uma coisa legal. 10 a 14 metros. As o Sistema Solar shrinks a um ponto brilhante na distância. O Sol é, plainmente, agora, só um entre as estrelas. 10 a 14 metros. Alguém lembra quanto que é um ano-luz? Alguém lembra? Alguém lembra quanto que é um ano-luz? Um ano-luz? A ordem, gente. Oi? Alguém falou alguma coisa? 10 a 13. 10 a 13 o quê? Metros. Quilômetros. A gente calculou em quilômetros. 10 a 16 metros, né? Então, isso aí. Então, em metros, 10 a 16. Estamos quase em ano-luz. Quase em ano-luz. Sabe qual a distância da estrela mais próxima à Terra? Alguém sabe, mais ou menos? É da ordem de um ano-luz. É quatro. Hã? 1.2. Quatro ano-luz. Quatro ano-luz. É da ordem de... Quando eu falo da ordem de... Quatro ano-luz é da ordem de um ano-luz. Então, quando chegar aqui em 10 a 16, vai ter que aparecer uma estrela. As estrelas vão começar a aparecer. A próxima estrela vai aparecer quando... A próxima estrela vai aparecer quando... Essa não é a estrela mais próxima. Essa é uma outra estrela. E agora você começa a ver todas as estrelas. Então, a gente está se afastando. Agora a gente está saindo da galáxia. para ver a grande espiral espiral que nos enfrenta. Então, esse é o tamanho da galáxia. O tamanho da galáxia, como vocês podem ver, é da ordem de 100 mil anos-luz. Ou 10 a 21 metros. E aqui são as lúmias de Magalhães. A pequena e a grande lúmias de Magalhães. São as galáxias mais próximas. E aí você vai vendo outras galáxias. Então, as galáxias aparecem com 10 milhões de anos-luz. 10 a 23 de um metro. E um grande aglomerado de galáxias manutílicos. E aí ele parou em 10 a 24 metros. E aí você vê a distribuição de galáxias. A gente vai falar mais sobre distribuição de galáxias daqui a pouco. E agora ele volta. Então, agora a cada dois segundos ele está em uma potência diferente. Então, agora ele está voltando para a Terra e ele vai fazer o contrário agora. Ele vai para as escalas pequenas. Ele vai entrar no corpo dela pessoa. Então, a cada dois segundos é uma potência de pés a menos. 10 a 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Então, agora a cada 10 segundos ele fica 10 vezes menor. Então, aqui a potência é negativa, está vendo? 10 a menos 2 de metro, que é um centímetro. 1 centímetro, nós aproximamos a surpresa da mão. Aqui é 10 a menos 3, é um milímetro. Então, está entrando na pele da pessoa. Está entrando nas células, no colágeno. Aqui é um linfócito, é uma célula. E aqui está entrando no núcleo da célula. 10 a menos 5 de metro. 10 a menos 6 de metro. E aqui, 10 a menos 6 de metro, é o DNA. Ups. Aqui, ele até põe esse tremorzinho, o quântico, que é legal. E aqui, ele está entrando no átomo de carbono. E aqui, a nuvem eletrônica é um átomo de carbono. E aí, ele vai chegar no núcleo do átomo. E aí, ele vai chegar no núcleo do átomo. Pertor de 10 a menos 13, 14. Esse núcleo do átomo de carbono é um núcleo de 6 prótons e 6 nêutrons. É o núcleo do átomo de carbono. Tem 6 prótons e 6 nêutrons. Tem 6 prótons e 6 nêutrons em todo núcleo. Eletrons em todo átomo. Átomos bondados com toda molécula, fora da galáxia mais longe. As um único prótón que fraceta nos cem. E if we reach the edge of presente understanding. Are these some quarks that intense interaction? Our journey has taken us through 40 powers of 10. If not, then, when we saw many clusters of galaxies together, it was 10 to the 40th. Or 1 and 40 zeros. Para um vídeo de 1971, 77, está incrível. Ok. Eu recomendo, enquanto vocês assistem esse outro aqui, que é mais moderno, que foi feito pelo Google, mas a ideia é parecida. Em 77, a ideia de Quartz ainda não estava muito bem estabelecida. Esse daqui, obviamente, já fala de Quartz e Lunes. Vocês têm alguma pergunta sobre o vídeo? Alguma curiosidade que vocês queiram saber? Acho que não, né? Acho que sobre o vídeo especificamente, não. Ok. Então, como a gente falou, esse vídeo vai desde o menor tamanho e medido, que é na hora de 10 a menos 15 do metro, se chama Fentometro, ou os físicos de partículas, a gente chama isso de Fermi, que é uma unidade de distância em homenagem a um grande físico chamado Enrico Fermi, e o tamanho do universo, conhecido, que é da hora de 10 a 28 metros. Então, quando você usa potências de 10, você mudou de menos 15 a 28, então, 43 potências aqui, e você escreve desde as menores escalas até as maiores escalas do universo. Então, eu gosto dessa figura aqui que tenta ilustrar essa relação que existe entre o micro e o macro, então, isso daqui é um mito da cobra, que come sua própria cauda, e parece que isso daqui era um símbolo comum para os egípcios, vidas, indianos, é uma referência à criação do universo. E alguém colocou aqui dentro, em cima da cobra, essas diferentes escalas de tamanho, potências de 10, então 10 a 30, as maiores escalas que a gente conhece, em centímetros, em centímetros, seria 28. métodos. Então, 10 a 30, 10 a 25, aqui já tem galáxias, aqui tem constelações, sistema solar, nosso sol, a terra, pessoas, formigas, átomos, partículas elementares, o que seria a matéria escura, etc. E aqui estaria uma parte de 3-granificação, e mesmo o que alguns de vocês já falaram, essa necessidade de ter uma unificação entre gravitação e física física. Então, as propriedades das maiores estruturas do universo são influenciadas pelas menores estruturas que são as estruturas. Então, a gente já viu, então, essa unidade de distância no universo, um ano-luz, que é de 10 a 13 quilômetros, tem uma outra unidade que é muito parecida, mesmo a ordem de grandeza, que se chama parsec, talvez você já tenha ouvido falar. Lucas, eu estou passando um pouquinho da hora do break, do intervalo. Então, deixa eu só terminar esse slide e a gente faz o intervalo, tá bom? Então, algumas unidades de distância usando essa, algumas distâncias usando essa unidade, então, o perímetro da Terra é 0,1 segundo dos luzes, então, a luz leva um décimo de segundo para dar a volta na Terra, a distância Terra-Sol é da ordem de oito minutos luz, então, a luz que vem do Sol leva oito minutos para chegar na Terra, essa estrela, uma das estrelas mais próximas, a estrela para centavo está da ordem de quatro anos-luz, e a galáxia Andrômeda, também uma das galáxias mais próximas da Terra, então, uma distância de dois milhões de anos-luz, quer dizer que quando a gente enxerga essa galáxia Andrômeda, quando a luz da galáxia chega até nós, a gente está vendo a galáxia como ela era, a galáxia de Andrômeda, como ela era dois milhões de anos atrás, porque a luz leva dois milhões de anos para chegar até nós. Então, Lucas, eu acho que vou parar por aqui, para dar o break, para dar o intervalo. Quanto tempo de intervalo? Eu sugiro, Rogério, que assim, logo que você perguntou se havia alguma pergunta, um pouquinho depois o Rafael levantou a mão, então, se a gente puder pegar a pergunta dele, faz um intervalo de uns 20 minutos, acho que está bom. Vai lá, Rafael. Professor, só uma dúvida, é interessante, porque quando você foi mostrando as escalas, e aí a gente vê a Via Láctea e os outros modelos que foram construídos, então, aí surgiu uma dúvida, como é que a gente constrói um modelo, sendo que a gente não tem, sei lá, um espelho para olhar a própria Via Láctea, para saber a forma dela e como é que ela é. Então, como é que esses modelos fazem a gente olhar as coisas? Tá, então, você tem razão, Rafael, que a gente não consegue tirar uma foto da Via Láctea, né? Porque a gente nunca, nós nunca saímos da Via Láctea, mal e mal saímos do sistema solar, né? Então, a estrutura da Via Láctea a gente observa através de medidas de objetos na Via Láctea, então, a distribuição, por exemplo, de estrelas na Via Láctea, a gente consegue medir. A partir dessas medidas, a gente tem um modelo para a distribuição de estrelas e de gás na Via Láctea. Agora, as outras galáxias a gente enxerga, Andrômeda, vou até mostrar umas fotos de galáxias, nós enxergamos e tem umas galáxias que são até bem parecidas com o modelo que a gente tem da nossa Via Láctea. Tá ok? Tá ok. Muito obrigado, professor. A gente, de novo, a gente não tem uma foto da Via Láctea. Se alguém te mostrar uma foto da Via Láctea, ele está mentindo. Não tem uma foto da Via Láctea. Ninguém saiu da Via Láctea para tirar uma foto. Então, todos, você tem razão, o modelo que a gente faz da Via Láctea, com os braços espirais, o Sol, que não está no centro da Via Láctea, está nos braços espirais. Ainda bem que não está no centro, porque, como vocês talvez saibam, o centro da Via Láctea tem um mega buraco negro, massas de milhões de massas solares, que, aliás, o prêmio Nobel desse ano, 2021, foi dado para pesquisadores que descobriram que descobriram esse buraco negro no centro da nossa galáxia. Como que esses observadores descobriram o buraco no centro da nossa galáxia? Olhando, medindo, o movimento de estrelas muito próximas ao centro da galáxia. E, a partir de um trabalho de anos, décadas, eles chegaram à conclusão que, para explicar as trajetórias dessas estrelas que estão próximas ao centro da galáxia, você precisaria invocar a existência de um buraco negro com massas de milhões de massas solares. Então, é sempre através de medidas. Foi 2020? Obrigado. Esse ano foi o Peebles, não foi? Não. Não, não foi esse ano? Não, esse ano foi o Penrose. Esse ano foi o Roger Penrose. Não, foi esse ano, sim. Esse ano foi o de estima complexa, lá das mudanças simpáticas. Foi o Paris. Foi o Paris. Está certo. Obrigado. Então, é isso. Então, o ano passado, junto com o Penrose, o Penrose ganhou metade do Prêmio Nobel pelo trabalho dele em relativa geral, buracos negros, etc. E a outra metade foi para dois pesquisadores que coletaram evidências para a existência desse buraco negro no centro da nossa galáxia. Então, o que a gente conhece de tudo no universo é através de medidas. dentro, já. Então, é assim. Já estou aqui. Uma coisinha rápida. Está gravando já? Sim. Compartilhar a minha tela. Bom, primeiro eu queria realmente recomendar o curso da Maria Gabriela, porque Python é algo super útil, e não só em física, mas em várias áreas. E hoje em dia, com ferramentas do tipo Google Colab, já ficou muito mais fácil trabalhar com Python. Então, realmente, eu recomendo, faça um curso da Maria Gabriela. E outra coisa, eu queria corrigir uma injustiça aqui que eu fiz. O Lucas me falou que eles fizeram um pôster para o curso, eu coloquei rapidamente. Ficou muito bonito. Isso aqui representa a radiação cósmica de fundo, essa figura aqui, que a gente vai falar um pouco mais tarde. Obrigado, Lucas, por ter mandado e-mail com o pôster. Não atentei muito a esse fato. Então, a gente estava aqui nesse slide, a gente estava falando da estrutura do nosso universo, e para isso a gente falou sobre algumas distâncias, e aqui, de fato, é uma foto da galáxia Andrômeda, que é uma das galáxias próximas de nós. As galáxias, tipicamente, têm centenas de bilhões de estrelas. Você não consegue distinguir as estrelas, a não ser que elas sejam super brilhantes, mas, em princípio, você não consegue distinguir as estrelas. Vou contar o laser. E tem um tamanho típico da ordem de 50 mil parsecs, ou sem ordem de 50 mil anos-luz. Agora, existem, obviamente, bilhões de galáxias no nosso universo, de diferentes formas, diferentes situações, etc. Você pode ver também a idade dela com relação à idade do universo. Aqui são fotos tiradas pelo Hubble Space Telescope. O universo tem bilhões de galáxias, e uma das coisas importantes que a gente faz em cosmologia é fazer um mapeamento dessas galáxias, tentar descobrir como que essas galáxias estão distribuídas no nosso universo. E um dos maiores mapeamentos que foram feitos foi esse mapeamento de um experimento, que eu vou falar agora um pouco de observações, e de instrumentos que foram desenvolvidos para fazer essas observações. um dos mais bem-sucedidos, chama-se Sloan Digital Sky Survey, e eu vou mostrar um filminho daqui a pouco, que no fim fez um mapa com mais de um milhão de galáxias. E esse daqui é o resultado da distribuição tridimensional dessas galáxias no universo. Então, cada pontinho que vocês estão vendo aqui é uma galáxia. e a gente está olhando aqui a Terra, digamos, tem um observatório, a gente olha para certas fatias do universo para chegar nessas distribuições, nessa distribuição de galáxias. Esse experimento, o Sloan, eles acabaram de tomar caso recentemente, e aqui eu vou tentar mostrar um videozinho, se eu conseguir. tem que mudar o ponteiro? Agora, então, esse daqui é um filmezinho sobre o Sloan, que também é bonitinho. Our story begins on a blue planet called Earth, in the United States, in southern New Mexico, home of Apache Point Observatory, site of the Sloan Digital Sky Survey. É um telescópio pequeno que se dedicou a fazer esse... Inside this structure is a 2.5-meter telescope which is being used to construct the largest map of the universe ever made. When the survey is completed in the next few years, it will provide a three-dimensional atlas of nearly a million galaxies. Let's take a look at what they have found so far. We begin our journey looking back at the sun. Moving outward, we see thousands of nearby stars, many of them just like our own sun. As we continue to pull away from the sun, we see that these stars are part of a much larger spiral-shaped collection of a hundred billion stars, a galaxy called the Milky Way. Moving outward from the Milky Way, we begin to see the nearest galaxies mapped by the Sloan Digital Sky Survey. Galaxies come in a variety of shapes, sizes and colors, from typical blue spiral galaxies like our own Milky Way to giant red elliptical galaxies. Now hundreds of millions of light years from Earth, we see that galaxies are not randomly distributed throughout the universe. They collect together in groups of different sizes, ranging from clusters of hundreds of galaxies to huge web-like structures stretching across hundreds of millions of light years. The survey is being carried out in thin slices across the sky like pieces of a watermelon. When completed, these slices will merge together to form a three-dimensional map of the universe. Beyond the Sloan Survey, we reach the Cosmic Microwave Background Radiation as mapped by NASA's WMAP satellite. This radiation gives us a picture of the temperature of the universe when it was only 400,000 years old. By combining these observations, cosmologists are closing in on a consistent picture of how the universe evolved from its earliest moments to the present day. E esse experimento, chamado Sloan Digital Sky Survey, ele terminou em julho de 2020, em julho do ano passado, e depois de 20 anos de tomada de dados, em várias campanhas que estão escritas aqui, eles tomaram dados de diferentes tipos de galáxias, com as ares também, etc., que existiram o que a gente chama de espectro, a gente vai falar um pouco mais do que é espectro daqui a pouco ou na aula que vem. Então, eles conseguiram medir essa distribuição de galáxias. e uma coisa que nós queremos entender em física, em cosmologia, é qual é a origem dessa distribuição de galáxias. E analisando a distribuição de galáxias, que não é uniforme, que tem uma estrutura, a gente tem informações acerca do modelo que descreve o nosso universo. Então, aqui tem um outro vídeo, não vou mostrar, porque acho que é muito vídeo. Podem ver, vão estar nas notas sobre os resultados finais do Lone Digital Sky Survey. Outros experimentos, então, que vieram depois do Lone Digital Sky Survey, e a próxima geração de experimentos que vão tomar dados de uma maneira parecida com que o Sloan tomou dados, que se chama de medidas espectroscópicas, e eu vou falar um pouco mais o que são medidas espectroscópicas. Então, o sucessor do Lone Digital Sky Survey, SDSS, é um experimento chamado DESI, D-E-S-I, que significa Dark Energy Spectroscopic Instrument. E esse instrumento começou a tomar dados recentemente, então, aqui eu estou falando de coisas bem recentes, estou falando de coisas que aconteceram, essa notícia de 17 de maio desse ano, então, foi o começo da tomada de dados pelo DESI, e em outubro, outubro, desde outubro, também uma outra notícia que veio do DESI, que eles conseguiram quebrar um recorde de observar 100 mil galáxias numa noite só. Isso aqui é uma coisa incrível. essa maneira de você enxergar galáxias é muito trabalhosa, digamos assim, porque eles têm que coletar a luz de cada uma dessas galáxias e tirar as informações necessárias da luz de cada uma dessas galáxias. Então, isso aqui é incrível o que eles estão conseguindo fazer, de coletar e estudar a luz 100 mil galáxias e quasares em uma única noite. Então, esse experimento vai ser revolucionário e eu queria dizer também que tem brasileiros trabalhando nesse experimento. a professora Flávia Sobreira é membra desse experimento. Então, é muito importante a gente ter pessoas trabalhando nesses experimentos. Vou falar um pouco agora sobre um experimento que eu trabalho, que é o Dark Energy Survey Collaboration. Então, uma colaboração para você estudar a energia escura do universo através de um levantamento de galáxias. e esse é um experimento bastante grande, tem da ordem de 400 cientistas e envolve diversos países. Ele é liderado pelos Estados Unidos, assim como o DESE, assim como o Slow Digital Sky Survey. Outros experimentos são liderados por outros países também, mas, enfim, é liderado pelos Estados Unidos e foi desenvolvido num laboratório perto de Chicago, chamado Fermilab. Em colaboração no Brasil, tem vários brasileiros, nós temos uma equipe bastante relevante trabalhando no Dark Energy Survey da Espanha, da França, da Inglaterra, outros países também, tá? Austrália, tem bastante gente. Bom, essa colaboração, só falando algumas coisinhas, usam uma câmera digital, aqui é uma fotografia dos instrumentos que capturam a luz, que se chama de CCDs, são os mesmos instrumentos, o mesmo tipo de instrumento que captura a luz nas fotos digitais dos seus celulares, aqui tem 570 megapixels, os seus celulares às vezes tem 4, 12 megapixels, e essa câmera, ela fica instalada, aqui está a câmera, ela fica instalada no plano focal, em um telescópio chamado telescópio que a gente tira fotos mesmo do céu, que são capturadas nesses instrumentos, nesses repetores de luz, e aqui é uma ampliação de uma galáxia, vocês veem a nitidez que a gente observa, é claro que as galáxias que nós estamos interessados são pontinhos, essa daqui a gente já conhecia, a gente está interessado em galáxias, nós temos, só se tem uma ideia, nós temos da ordem de 100 milhões de galáxias, já no nosso catálogo, lembre-se que o Star Digital Sky Survey tem um milhão, são 100 vezes mais galáxias do que o Star Digital Sky Survey, então uma colaboração, como eu falei, de 25 instituições, 7 países, essa câmera de 570 megapixels está nesse telescópio de 4 metros no Chile, e nós tomamos dados por 5 anos e meio, os dados foram tomados, a tomada de dados acabou já em 2019, o que a gente está fazendo e analisando esses dados ainda. Então, vou falar um pouquinho disso, que esse ano, 2021, nós terminamos a análise desses três primeiros anos de dados, 2003 a 2016, e que foram publicadas esse ano. Então, é um levantamento que explora uma área grande do céu, 5 mil graus quadrados, o céu tem na ordem de 25, não, 40 mil graus quadrados, esse aqui é o oitavo de toda a área do céu, e a gente tira fotos. Então, o que a gente faz é tirar fotos do céu em diferentes filtros, a gente consegue uma exposição e consegue até tirar fotos de objetos até muito fracos. para o terceiro ano do Darkness Survey, esse Death Year 3, que eu estou mostrando aqui, a gente tem, então, posições, e como a gente tira fotos, a gente tem também a forma, o formato dessas galáxias, e com isso a gente consegue tirar informações acerca do universo. Deixa eu colocar de... Tá, bom, não estou colocando o laser agora. Ah, tá aqui. Eu estou aqui só para mostrar, esse é o encontro da colaboração, na época que a gente ainda fazia encontros presenciais antes da pandemia, e ele ocorreu na Unicamp em dezembro de 2018. Então, foi coordenada pela professora Flávia Sobreira que está aqui. Então, a gente faz encontros duas vezes por ano. Eu queria dizer, eu falei um pouquinho dessa linha que eu faço parte, esse laboratório interinstitucional de astronomia que dá suporte a projetos do tipo Attack of the Survey, do DESI também, e do LSSD. Membros de São Paulo de professores tem o Marcos Lima, o professor Marcos Lima do IFUSP, Flávia Sobreira, da Unicamp, e eu aqui no IFTRA Unesco. Temos vários postdocs e estudantes de graduação e pós-graduação. Portanto, se vocês quiserem fazer pós-graduação ou iniciação científica, talvez, se vocês forem fazer física, vocês podem buscar o nosso grupo que a gente teria prazer em orientá-los. Então, de novo, isso aqui é o telescópio no Chile, que fica perto de La Serena, nos Andes. Isso aqui é uma foto da cúpula, uma exposição grande, e eu sempre gosto de perguntar para os alunos se eles conseguem explicar essa foto aqui, porque o que é isso que está acontecendo? Alguém se candidata a explicar o que está acontecendo? O que essa foto está mostrando? Alô? Alguém consegue explicar para mim o que está acontecendo nessa foto? Oi, professor? Oi? A expansão do espaço ou não? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Alguma outra pessoa se candidata? Isso aí é a rotação aparente das estrelas, que no caso é um reflexo da rotação na Terra. Exatamente. Exatamente. Então, isso aqui o que a gente está vendo é uma fotografia de uma longa exposição que mostra o que ela falou, a trajetória das estrelas aqui. Então, isso é decorrente do movimento de rotação na Terra. E o que a gente está vendo aqui é exatamente o eixo de rotação da Terra, que é superlegal, né? Então, é muito visual essa determinação do eixo de rotação da Terra vista do montanha aqui no Chile. Eu adoro essa foto. e essa é uma outra foto linda. Alguém sabe explicar o que é isso daqui? Alguém sabe o que é essa mancha aqui no céu? Leitosa. É a Via Láctea, né? É a nossa Via Láctea. Olha o céu lindo que tem no Chile nessa montanha. Então, aqui a gente está vendo a nossa galáxia. A gente está dentro da galáxia, né? Então, o que a gente está vendo é o plano dela. A gente está vendo na direção do plano da galáxia. A gente aparece com essa mancha leitosa aqui, porque tem uma grande concentração de estrelas, de poeira, etc. Então, a nossa galáxia tem uma forma de uma panqueca, mais ou menos, se você quiser, e a gente está olhando na direção da massa da panqueca. Não está olhando nem para cima nem para baixo. Está olhando na direção da massa da panqueca para ver essa concentração de estrelas e de gás da nossa galáxia. outra foto que eu acho maravilhosa. Essa daqui é a foto do telescópio blanco com a câmera montada no plano focal. Essa câmera pesa algumas toneladas e pode tirar fotos de até 100 mil galáxias em uma fotografia só. Com galáxias que estão até 8 milhões de luzes distantes. É incrível. Vocês podem lembrar que DESI não faz esse tipo de experiência. Não é dessa maneira que ele toma dados. Ele tem que tirar a luz de cada galáxia. É muito mais difícil do que tirar fotos. Depois eu posso dizer qual é a vantagem e a desvantagem de cada um desses métodos. A câmera como eu falei para vocês são os instrumentos que capturam a luz que são chamados CCDs. E aqui de novo é uma foto típica com uma galáxia capturada no detector de luz. Aqui é só para ilustrar como que apareceria a Lua em termos de tamanho dentro do campo de visão do detector de luz. Isso aqui é apenas uma ilustração, um Photoshop, não uma foto real, porque se aparecesse a Lua você queimaria todos esses detectores. Só para dar uma ideia do tamanho em área. A área aqui de visão desse detector é da ordem de 3 graus quadrados. A Lua tem uma área da ordem de meio grau quadrado. Isso aqui é uma foto de um cometa que apareceu por coincidência no campo. Isso é uma foto real mesmo? em dezembro de 2014. Eu vou falar de um cometa daqui a pouco também. Mas esse cometa aqui, apesar de ser lindo, maravilhoso, foi uma descoberta. Eu já conheci esse cometa. A fotografia é bonita, mas cientificamente não é usada. É bom para mostrar, é bonito, mas não é o que pode ser usado cientificamente. Quando eu visitei o observatório, aqui são as telas de controle, foi um período muito legal com os dias observando. E só para mostrar para vocês o resultado, esses três anos de análise de dados que eu falei para vocês que a gente acabou de fazer, então, isso é uma coisa nova que aconteceu do ano passado para esse ano, por isso que eu coloquei aqui também. levou um trabalho, como vocês podem perceber, deu um trabalho imenso para fazer essa análise de dados e chegar até um trabalho que você consiga colocar limites no modelo cosmológico. Então, foram 30 trabalhos aqui, não independentes, mas diferentes, o nosso grupo, o grupo do Darkly Survey, desenvolveu. e o resultado principal é esse último trabalho aqui que usa resultados de todos os outros trabalhos anteriores que são os vínculos cosmológicos obtidos a partir desse levantamento de galáxias e do formato das galáxias. Então, os resultados principais foram divulgados em maio desse ano, é uma coisa bastante recente, o nosso grupo foi bastante ativo, principalmente nesse trabalho aqui de modelagem que a gente chama de matriz de covariância. Felipe Andrade, Oliveira e Hugo Camacho são dois postdocs que trabalharam no nosso grupo. Bom, o Felipe Andrade trabalhava para fazer um outro postdoc na Universidade do Ipn. isso que eu queria falar. Eu falei desse cometa aqui, mas uma coisa bastante interessante, não sei se vocês já ouviram, se vocês leram isso ou não, mas recentemente, isso aqui é uma notícia de 6 de outubro desse ano, um cometa foi descoberto pelo Dark Energy Survey e esse cometa chama-se cometa Bernardinelli-Ernstein, que é um dos maiores cometas, se não for o maior, já identificados. Ele vem, foi identificado muito longe, está numa distância bastante grande e está se aproximando do nosso sistema solar, acho que vai chegar ao nosso sistema solar em 2031, alguma coisa assim. Vocês viram? Alguém já chegou a ver essa notícia? e esse cometa foi foi um trabalho então do Dark Energy Survey e se chama Bernardinelli-Ernstein, eles são os dois principais autores desse trabalho, foi submetido para publicação em setembro desse ano, acho que foi aceito para publicação. Uma coisa que eu queria chamar a atenção é que o Pedro Bernardinelli, é um brasileiro, um astrofísico brasileiro, terminou o seu doutorado, o orientador dele foi o Gary Bernstein, eu fiz o mestrado no Brasil e o doutorado na Universidade da Pensilvânia e ele vai dar uma palestra para a gente numa série chamada Física ao Vivo, essa série Física ao Vivo é uma série da Sociedade Brasileira de Física, é gratuita, vocês podem acessar no canal do YouTube e vai ser essa quarta-feira, dia 17, próxima quarta-feira às 19 horas, então ele vai falar sobre cometas gigantes e mundos pequenos com fins gelados do sistema solar e eu recomendo a todos e a todas que assistam a palestra do Pedro. quarta-feira que vem tem duas palestras se vocês lembrarem, tem a do James Peebles que é às 10h30 da manhã e tem a do Pedro Bernardinelli sobre esse cometa. Então vamos falar um pouquinho de como que nós fazemos observações no universo. Então como que a gente observa estrelas, galáxias, etc. Bom, só tem um jeito que é a partir da luz que esses objetos, estrelas e galáxias emitem, emitiram, viajam, viajam pelo universo e chegam até nós. Então a luz é de fato a grande mensageira cósmica, ela que traz a maior parte das informações que nós conhecemos sobre o universo. Mas o que é a luz? A luz é uma onda, é um tipo de onda, que é uma onda chamada onda eletromagnética. Mas o que é uma onda? Então, uma onda é uma perturbação que se propaga. Esse aqui é um exemplo, uma animação que mostra uma onda se propagando da esquerda para a direita, como vocês podem ver, mas ela não carrega a matéria, ela simplesmente é uma perturbação na matéria. Então, por exemplo, se você se concentrar num pontinho aqui, você vê que ele sobe e desce quando a onda passa, mas ele continua no mesmo lugar. A mesma coisa de você estar no mar, vem uma onda, você sobe e você desce. mas você não precisa necessariamente sair do lugar. Se você colocar uma boia, você vai ver que a boia vai subir e descer e não vai sair do lugar quando passa uma onda. Então, a onda é caracterizada por duas propriedades, uma é o comprimento de onda, então, a distância entre dois máximos da onda ou dois milímetros e a intensidade da onda, que a gente chama de amplitude. Então, isso daqui são exemplos de duas ondas, uma com, essa aqui tem um comprimento de onda menor e essa aqui tem um comprimento de onda maior. Então, são essas duas propriedades que caracterizam a onda. Então, aqui tem uma animação de uma pessoa fazendo onda no lago, vocês já devem ter visto isso em algum momento. aqui uma ilustração de como que o som se propaga. Você tem aqui um amplificador e ele fica, então, vibrando e, quando ele vibra, ele provoca uma uma perturbação na concentração de moléculas e isso faz com que essa perturbação viaje e esse é o som que a gente escuta, porque essa perturbação, quando incide no nosso ouvido, faz vibrar os nossos tímpanos e aí a gente tem a sensação de estar ouvindo o som. Então, esse é um tipo de onda também e a velocidade típica de propagação dessa onda, se você olhar aqui, por exemplo, só para mostrar que é uma onda, se você olhar para as moléculas, elas continuam no mesmo lugar, elas movem um pouquinho só e o que está se movendo é a perturbação só e a velocidade típica do som é de 300 metros por segundo. Uma onda eletromagnética é uma coisa um pouco diferente do som. Em primeiro lugar, o som precisa de um meio para se propagar, se você tiver esse amplificador vibrando e não tiver nenhuma molécula por perto, não vai acontecer nada, por isso que o som não tem som no espaço vazio, então todos esses sistemas de ficção científica derram no espaço onde você escuta barulho no espaço é uma licença poética porque não tem barulho no espaço. O som precisa de um meio para se propagar. As ondas eletromagnéticas por outro lado não precisam de um meio para se propagar. Então, a onda eletromagnética é exatamente isso, ela é a propagação de um campo elétrico e de um campo magnético perpendiculares uns aos outros e um gera o outro, então quando um aumenta esse processo de um gerar o outro. Elas não precisam de um meio para se propagar e uma pessoa bastante importante no desenvolvimento da teoria das ondas eletromagnéticas foi o físico britânico Maxwell, James Clerk Maxwell. Toda essa teoria de ondas eletromagnéticas foi desenvolvida no final do século XIX. E a velocidade de propagação é a velocidade de propagação da luz de 300 mil quilômetros por segundo. Agora, as ondas eletromagnéticas elas têm diferentes comprimentos de onda como eu falei e esses diferentes comprimentos de onda te dão diferentes características para essas ondas eletromagnéticas. então a luz visível, a luz que a gente enxerga que as células que nós temos nos nossos olhos conseguem detectar, essa luz visível são ondas eletromagnéticas com comprimentos de onda da ordem de 500, 400 a 700 e poucos nanometros. Mas você pode ter ondas eletromagnéticas com comprimentos de onda maiores ou menores. Se o comprimento de onda for menor, você vai para a parte de raios ultravioletas menores ainda, raio X menores, comprimentos de onda menores ainda, raios gamma. Vai para comprimentos de onda maiores, radiação infravermelha, comprimentos de onda ainda maiores é o radar, ondas de rádio FM, ondas de TV, etc. Então, o que caracteriza uma onda eletromagnética é o comprimento de onda que está relacionado à sua frequência, quantas vezes passa o máximo por você de uma onda eletromagnética por segundo, essa relação entre comprimentos de onda e frequência é dada pela velocidade da luz, que é fixa. E a onda eletromagnética também carrega energia, ela transmite energia e a energia está relacionada com o comprimento de onda também. Quanto maior o comprimento de onda, menor a energia. Quanto menor o comprimento de onda, maior é a energia transmitida pelas ondas eletromagnéticas e aqui eu estou colocando as energias numa certa unidade chamada eletrovolta, unidade de energia. como eu falei para vocês, as células que nós temos nos nossos olhos conseguem detectar a luz visível, mas você pode construir aparelhos que detectam outros tipos de radiação, por exemplo, infravermelho ou ultravioleta ou raio-x, as chapas detectam raio-x, etc. Os nossos rádios detectam radiação FM, os radares detectam micro-ondas, etc. Como eu falei para vocês, o comprimento de onda está relacionado com a frequência da certa onda pela velocidade de propagação da onda. E a unidade de frequência, que é quantas vezes passa o máximo de uma onda por você, por exemplo, o pico da onda, a unidade que a gente usa é o hertz, que é uma vez por segundo. a cada segundo o máximo da onda passar por você, a frequência dessa onda é 1 hertz, 1 sobre 5. Então, por exemplo, a rádio FM tipicamente tem frequência de 100 megahertz. Se alguém de vocês ainda escuta a rádio FM e vocês têm ainda aquele que sintonizar, eles te dão a frequência que você tem que sintonizar, 97.7, isso aqui é megahertz, frequência da rádio, de rádio. Então, isso aqui é tipicamente 10 oitava hertz, o que implica, se você colocar nessa expressãozinha aqui com a velocidade da luz, se você tiver uma frequência de 10 oitava hertz, o comprimento de onda é 3 vezes 10 oitava metros por segundo dividido por 10 oitava de 1 sobre segundo, isso te dá 3 metros. Então, só para vocês terem uma ideia, o comprimento de onda típico na faixa de rádio FM é da ordem de metros. Então, aqui, de novo, estou colocando uma ilustração de ondas electromagnéticas, aqui, então, são comprimentos de ondas maiores, aqui são comprimentos de ondas menores, ao inverso do que eu tinha no slide anterior, em micro-ondas em metros, então, 10 a menos 2 de metros, infravermelho, rádio, é da ordem de quilômetro, etc. E aqui, comparando com comprimentos de escalas que a gente talvez possa identificar como uma pessoa, uma borboleta, etc. Aqui, a frequência em hertz, aqui é uma frequência de 10 mil hertz, 10 a oitava, 10 a 12, etc. E aqui, em vez da energia, estou colocando a temperatura, que são coisas análogas. Quanto maior a temperatura, maior a energia. e aqui, aqui estou colocando a minha cor correspondente, a emissão de temperatura, de energia em gás aquecido, a cor dela muda com a energia, como você já viu. Então, quanto mais quente o objeto, mais azul o objeto é. O que, às vezes, é o contrário do que os artistas pensam. os artistas chamam azul de cor fria. De fato, o azul é uma cor com a temperatura muito mais alta que a vermelha. Então, o comprimento de onda é menor, tem mais energia no azul do que no vermelho. Ok. como eu falei, a gente pode observar um objeto com detectores que são capazes de ver esse objeto em diferentes faixas da radiação eletromagnética. Então, por exemplo, a galáxia Andrômeda vista em diferentes faixas do espectro, faixas da radiação eletromagnética. aqui é como a galáxia aparece num detector em rádio, aqui no infravermelho, aqui é a luz visível, aqui é a ultravioleta e aqui é no raio-x. O raio-x tem essas bolinhas aqui, porque o detector em raio-x é bem limitado, então você tem que tirar várias exposições para ter uma foto composta. Então, você pode ter essa informação de vários objetos em diferentes comprimentos de onda ou diferentes faixas do espectro eletromagnético. E, de fato, nesse site aqui, chamado Chromoscope, pode ter esse tipo de figura, vocês podem ver nesse site tipo Chromoscope que mostra objetos em diferentes comprimentos de onda. então o céu, os objetos no céu, eles podem ser observados em diferentes comprimentos de onda, e, portanto, tem informações diferentes. Mas a luz é o que traz essa informação. Quando eu falo luz, eu realmente estou querendo falar sobre ondas eletromagnéticas, que são os mensageiros para uma galáxia, como vocês viram, a Andrômeda emite desde o rádio até em raio-x. Em toda essa faixa de radiação eletromagnética, a galáxia Andrômeda está emitindo. Então, você pode obter informações de cada uma dessas, desses diferentes comprimentos de onda. está aqui, eu acho que eu tirei desse site mesmo, e aí você vê o céu inteiro em diferentes comprimentos de onda. Nesses últimos 20 minutos, eu queria fazer um parênteses, porque, recentemente, novas janelas do universo foram abertas. O que eu quero dizer com isso? Então, o que eu quero dizer é que, recentemente, outro tipo de informação, que é além da informação trazida por ondas eletromagnéticas, estão sendo detectadas por instrumentos construídos por nós, pela humanidade. Então, nós temos novas janelas para o universo. E eu destaco aqui três janelas que foram abertas, recentemente, três maneiras de você enxergar o universo, que não é usando ondas eletromagnéticas. Uma é o que se chama raios cósmicos, outra é o que se chama indotrinos, que é um tipo de partícula elementar, e outra mais recente e mais interessante ainda, pela novidade que ela traz, são ondas gravitacionais. então, recentemente, nós entramos numa era que as pessoas estão chamando de astronomia multimensageira. O que significa isso? Você pode enxergar objetos usando, não só como mensageiro, as ondas eletromagnéticas, mas outras propriedades, como as leutrinas, como as gravitacionais, como as cósmicas. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso, e acho que na aula que vem a gente volta às ondas eletromagnéticas, que é 99% do que a gente recebe são ondas eletromagnéticas. Então, aqui, por exemplo, é o céu, mas observado com neutrinos. Isso aqui é o resultado da coleta de dados de um detetor de neutrinos superposto com o mapa do céu. Então, isso aqui tem um detetor de neutrinos, eu vou falar um pouco mais sobre ele, chamado IceQ, que está tomando dados, isso daqui, não sei quantos anos esses dados foram coletados, que mostra o céu, então, os neutrinos, eles chegam no detetor, eles praticamente não se defletem, então, eles vêm de uma, você tem a informação direcional de onde que esses neutrinos estão vindo e você consegue fazer esse mapa. Então, você vê uma distribuição bastante homogênea dos neutrinos que estão sendo observados por esse detector IceQ. Vou falar um pouquinho mais sobre o IceQ. Isso aqui parece ficção científica. Isso aqui é um detetor que fica no Polo Sul e ele foi cavado, foram feitos bratos no gelo, no Polo Sul, depois eu vou mostrar uma foto, na estação norte-americana no Polo Sul, a acessão aqui. E eu chamo IceQ porque o volume aqui desse detetor é basicamente um quilômetro cúbico. E foram cavados buracos. Esses buracos têm profundidades de até 2.450 metros. Imagina um buraco no gelo de mais de dois quilômetros. e aí se colocam detetores nesses buracos, são detetores que detectam a luz. O neutrino por si é uma partícula neutra e não emite luz, mas quando ele interave, e ele tem uma probabilidade pequena de interação, essa interação acaba produzindo luz e acaba sendo detectada por esses instrumentos aqui, chamados instrumentos óticos. Então, esse aqui é um experimento incrível que foi construído e está tomando dados no Polo Sul, que é uma foto então da superfície do instrumento onde ficam os computadores para armazenar os dados, etc. Uma outra fonte de formação são os raios cósmicos, são os raios cósmicos, são partículas que vêm de alguma fonte cósmica que a gente tenta identificar, em geral podem ser prótons de altas energias, às vezes são núcleos atômicos de altas energias e essas partículas então, elas interagem no topo da atmosfera da Terra e como elas têm muita energia elas acabam produzindo o que se chama de chuveiro, uma produção múltipla de partículas e quando esse chuveiro chega na superfície eles podem ser detectados ou mesmo quando eles estão sendo viajando pela atmosfera da Terra eles emitem uma luz muito fraquinha de fluorescência que também pode ser detectada e aí é uma coisa incrível tentar detectar esses chuveiros aqui que são produzidos por raios cósmicos e principalmente quando os raios cósmicos são de energias muito altas eles são extremamente raros então você precisa de um detetor que tenha uma área bastante grande para poder ter estatística e esse experimento um experimento para detectar tem vários experimentos mas o mais o maior e mais importante hoje em dia é o que se chama experimento observatório Pierre-Rogé então aqui tem um desenho explicando o que é esse observatório mas a ideia é essa ideia é que você tem aqui uma interação de um raio cósmico um próton um núcleo atômico de alta energia que colide com por exemplo um átomo de hidrogênio na atmosfera e acaba produzindo esse chuveiro enorme de partículas esse chuveiro quando chega na superfície ele pode ser detectado através de esses tanques aqui que tem água e detetores de luz e também por telescópios que capturam a luz emitida fluorescente bem bem tênue mas uma luz fluorescente que é emitida por esses chuveiros quando eles estão se desenvolvendo esse observatório que foi construído na Argentina num lugar chamado Malargo aqui está um esquema disso daqui desse grande detetor isso daqui tem uma área de detecção isso daqui é nos pampas argentinos cada pontinho desse é um tanque não sei se vocês lembram mas aqui eu mostrei alguns tanques aqui tem 3.600 tanques nessa configuração espalhados por uma área de 3.000 quilômetros quadrados nesse pampas argentina Malargo e está tomando dados e eles têm dados incríveis tem uma participação brasileira muito forte nesse nesse experimento né então além dos tanques eles têm também esses quatro telescópios que olham para para a luz emitida quando essas partículas estão atravessando a atmosfera os tanques detectam as partículas quando eles chegam na terra tive o privilégio de visitar esse laboratório acho que foi em 2019 eu vi aqui aqui são aqui é um dos tanques dos 3.600 só para vocês terem uma ideia do tamanho aqui são os pampas argentinos aqui é um telescópio usado para detectar a luz muito tênue que é emitida a luz ela é refletida aqui capturada por esses detetores e a uva porque essa região tem muita vocês haviam tomado vinho malteca argentino que é fantástico e muita uva nessa região e aqui são os Andes região do Pampa perto dos Andes isso daqui é o céu visto através de raios cósmicos dados coletados em 12 anos de 2004 a 2016 que revelam uma pequena isotropia no fluxo de raios cósmicos e isso foi bastante importante e foi publicado no revista de alto impacto chamada Science em 2017 então pequena isotropia na distribuição desses raios cósmicos e esse o pico o máximo dessa dados eventos não está correlacionado com o centro da galáxia o que leva à conclusão que esses raios cósmicos tem uma origem de fora da nossa galáxia então esse daqui é o universo esse daqui é o céu visto com raios cósmicos finalmente eu queria falar sobre um novo tipo de onda que não é onda eletromagnética não é onda sonora é um novo tipo de onda chamada onda gravitacional e essas ondas gravitacionais elas são causadas por eventos cataclísmicos no universo porque eles têm que perturbar o próprio espaço e um dos eventos que pode gerar um evento cataclísmico que pode gerar ondas gravitacionais é quando dois buracos negros colidem e se fundem um com o outro parece uma coisa de ficção científica dois buracos negros colidindo um com o outro há bilhões de anos-luz e emitindo ondas gravitacionais que podem ser detectadas aqui na Terra bom a história da búdica por ondas gravitacionais é uma coisa incrível uma história muito bonita que durou sei lá mais de 40 anos finalmente com o desenvolvimento da tecnologia e a construção de novos detetores ondas gravitacionais foram detectadas em 2015 que é incrível e deu o prêmio Nobel também para as pessoas que desenvolveram essa ideia desses detetores para a detecção dessas ondas gravitacionais e uma coisa muito interessante é que se o evento que gerou as ondas gravitacionais for, por exemplo não uma fusão de buracos negros mas uma fusão de estrelas de nêutrons ela pode gerar luz também e aí é que vem essa astronomia multimensageira que você pode enxergar você pode detectar as ondas gravitacionais e pode detectar a luz que é gerada nesse evento de fusão de estrelas de nêutrons quando dois buracos negros se fundem não tem luz emitida mas quando duas estrelas de nêutrons se fundem pode ter luz emitida e nessas fotografias nessas duas fotografias o que eu quero mostrar é o seguinte quando quando esses detetores de ondas gravitacionais tem um sinal de onda gravitacional eles imediatamente comunicam para vários observatórios óticos ao redor da Terra esses observatórios então buscam pela parte ótica a gente chama de contraparte ótica dessa emissão de ondas gravitacionais e o Dark Energy Survey ele conseguiu enxergar então a contraparte ótica que é essa daqui veja que não tem nada depois de 14 dias ele desaparece mas aqui é meio meio dia a 1,5 dias depois do sinal da fusão dos buracos negros esse evento é chamado GW170817 porque foi 7 de agosto de 2017 que foi detectado o Dark Energy Survey conseguiu identificar essa fonte foi acho que o segundo telescópio que conseguiu identificar e a pessoa no Dark Energy Survey que desenvolveu as ferramentas necessárias para realizar essa busca e encontrar esse objeto foi uma brasileira chamada Marcella de Soares Santos que está aqui dando uma palestra justamente sobre isso no no IFT o Nesp no SAFER onde fica o SAFER fica no IFT o Nesp e hoje ela é professora na Universidade de Michigan nos Estados Unidos então isso é muito legal porque também foi detectado esse evento em radiação gama lembre-se que tem outros além da luz visível a atenção eletromagnética pode ser muito pequeno chamada radiação gama e foi detectado por satélites que são sensíveis a radiação que tem instrumentos que medem a radiação gama esses dois satélites ferme e integral e eles mediram esses eventos com dois segundos menos de dois segundos de diferença com relação aos detectores de ondas gravitacionais que é o LIGO e o VIR dois segundos menos de dois segundos de diferença te dá um limite isso é muito bacana sobre a diferença de velocidade da propagação da onda gravitacional e a propagação da luz e essa diferença é da ordem 10 a menos 15 esses dados revelam que as ondas gravitacionais se propagam com uma velocidade muito 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 próxima da velocidade da luz e só para falar um pouquinho mais sobre isso isso eliminou várias teorias que vão além da gravitação de ondas gravitacionais que prevêm ondas gravitacionais mas com uma velocidade bastante diferente da velocidade da luz e uma outra coisa que aconteceu recentemente então há uma semana atrás basicamente em novembro de 2021 a colaboração LIGO, VIRGO e CAGRA que é um novo detector no Japão eles divulgaram um novo catálogo e já temos então observados 90 eventos de fusões que dão origem às ondas gravitacionais isso é incrível realmente então eu vou parar agora a gente vai fechar esse parênteses que era sobre coisas mensageiros que não são ondas eletromagnéticas e a gente vai voltar a estudar ondas eletromagnéticas como mensageiro na próxima aula então Lucas eu vou parar aqui e podemos tirar as dúvidas ok eu vou ler algumas perguntas que estão lá no slide então a Jaqueline pergunta se sabe o porquê das galáxias terem formato de disco em vez de serem esféricas ela pergunta também se o centro da galáxia se comporta como um ralo que pia essa é uma ótima pergunta também nós temos então modelos de formação de galáxias e as galáxias evoluem com o tempo também então nós temos sim galáxias que são não esféricas esféricas mas elas são elípticas elas parecem um elipsoide eu vou explicar isso como se chama aquele tipo de talvez quase uma melancia talvez mais exatamente esférica então tem galáxias elípticas e tem galáxias espirais tem vários tipos de galáxias e o porquê que elas elas acabam evoluindo para essa parte ficar achatada é porque elas têm rotação elas não são paradinhas não elas estão em rotação é como se você pegar uma pizza uma massa de pizza você já viu o pizzaiolo fazendo pizza ele pega aquela massa que é redonda aí começa a girar 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 ela fica cada vez mais no disco então é o mesmo tipo de fenômeno e não é exatamente então um ralo como você fala mas sim tem esse movimento como se fosse uma massa um pizzaiolo rodando uma massa o nosso sol ele está ele vai dar uma volta na galáxia eu não lembro exatamente mas são milhões de anos para dar uma volta na galáxia tem esse movimento também do sol no centro da galáxia ok uma outra pergunta do Arthur Domon é o possível Big Crunch seria parecido como um buraco negro se a resposta for sim o Big Bang também se comportou como um buraco branco a gente não tem nenhuma evidência do que vai ter de que parar e vai se contrair no futuro todas as evidências que nós temos é que a expansão vai continuar para sempre não vai ter o que você está chamando de crunch e com relação ao início do universo a gente não sabe a gente não tem como eu falei para vocês a partir de um segundo tudo bem a gente consegue ter as leis da física bem definidas mas no início 10 a menos 40 segundos a gente já no 30 e poucos segundos a gente não tem como estudar o início do universo mas a gente tem um horizonte também de eventos da mesma forma que nós temos um horizonte causal da mesma forma que um horizonte de eventos então a gente não consegue enxergar coisas que estão além do nosso horizonte causal então nesse sentido é parecido com o buraco dele outra pergunta é professor quando você fala telescópio de 4 metros telescópio de 8 metros ao que essa medida se refere exatamente? muito obrigado pela pergunta porque eu não fui claro isso se refere ao diâmetro do espelho é um telescópio que é um espelho e quanto maior o diâmetro desse espelho mais área para coletar a luz ele tem e portanto ele consegue enxergar objetos mais fracos o branco tem 4 metros o LSST vai ter 8 metros por exemplo e tem telescópios gigantes sendo projetados com espelhos de 30 metros esses são os maiores que a gente teria no momento ainda em relação aos telescópios tem uma pergunta que é quanto tempo leva para tirar uma dessas fotos ótima pergunta também ótima pergunta então o tempo que leva é assim é o tempo que a gente quer e o que determina esse tempo que a gente quer então é um balanço entre a a área que a gente quer cobrir a gente tem que tirar a foto como eu falei 3 graus quadrados a gente quer cobrir 5 mil graus quadrados a gente tem que tirar a foto também com vários filtros são várias fotos com diferentes filtros a gente tem um tempo finito então tem todo um jogo que a gente tem que maximizar mas no final é da ordem de um minuto dois minutos cada foto no produto dark and dessert que a gente tirou as fotos agora tem alguns campos de observações que a gente quer objetos mais a gente quer alcançar objetos mais fracos e aí fica a exposição fica mais longa justamente para poder alcançar objetos mais fracos mas são alguns campos pequenos e esses campos são usados para identificar o que a gente chama de supernovas que são explosões de estrelas essa é isso está da ordem de um dois minutos cada filtro é a pergunta da Jaqueline as ondas gravitacionais se propagam no vácuo e na velocidade da luz então elas poderiam ser um novo tipo de ondas eletromagnéticas se não o que as difere então não tem nenhum campo elétrico em ondas gravitacionais entende a onda eletromagnética são campos elétricos e magnéticos por isso que a gente escuta o som de um rádio por quê? porque a onda eletromagnética quando ela bate na antena do seu rádio ela excita os elétrons para subir para baixo que acabam liberando o som que a gente vai ouvir ondas gravitacionais não tem nada a ver com o eletromagnetismo são puramente distorções de espaço é uma coisa incrível que foi prevista não é uma coisa não é uma surpresa mas o efeito é tão minúsculo tão minúsculo que você precisa de eventos cataclísmicos do universo essas fusões de buracos nesses ninguém sabia que existiam que poderia estar consumindo o detor e nada tinha esse risco aliás quase foi por esse lado o projeto algumas vezes porque não tinha detectado nada e ninguém sabia não tinha um alvo se eu um detetor com essas características eu vou conseguir observar esses eventos porque a gente nem sabia se existiam esses eventos aliás esses buracos negros com 20, 30, 40 massas solares é um mistério a gente não sabe direito como eles se formaram tem muitas está trazendo várias perguntas mas botando a sua questão são ondas que não são eletromagnéticas é impressionante é uma outra janela do universo uma outra informação inclusive nem precisariam se propagar com a velocidade da luz em princípio nós vimos que se propaga uma velocidade muito, muito próxima da luz na teoria da realidade geral é a velocidade da luz mas tem teorias além da realidade geral que previam que poderiam prever uma velocidade então essas foram descartadas o que é ótimo a gente vive para descartar as teorias foram testadas e descartadas tem uma pergunta aqui sobre a área branca no gráfico de distribuição dos raios cósmicos a pergunta é o que é essa área branca não sei se você vai conseguir acordar agora se tem uma área branca é porque não foi visto nada o detetor de raios cósmicos ele está em uma área de 3 mil quilômetros quadrados no hemisfério sul ele não consegue enxergar todo o céu então a área branca é o que ele não consegue enxergar obrigado pela pergunta o Marcos Paulo pergunta aqui como são produzidos os neutrinos e se é possível modular o neutrino para enviar informação neutrinos são produzidos em reações e física de partículas em geral então por exemplo no sol nós temos fusão de hidrogênio formando hélio essa é a fonte de energia do sol esses processos geram neutrinos então os neutrinos do sol que a gente consegue detectar na terra são gerados a partir desse processo assim em outros lugares do universo é possível modular o neutrino eu não entendi essa segunda parte da sua questão os neutrinos são produzidos em processos que estão muito longe da gente eu não sei como modular o que seria modular neutrinos tem uma pergunta aqui Rogério é um pouco mais em relação a carreira já foi feita há algum tempo eu deixei ela para o final que é a seguinte professor no final da aula pode nos falar sobre como foi estudar na universidade de Chicago gostaria de fazer física lá e estudar no prédio de frente a biblioteca de vidro biblioteca de vidro aquele adendo da biblioteca parece uma casca de tartaruga aquilo não é do meu tempo aquilo foi depois na minha época não tinha aquilo aliás o prédio que eu estudei foi demolido não existe mais construíram um prédio gigante chamado de engenharia molecular e o meu o estudo de física fica lá dentro agora como foi estudar na universidade de Chicago foi fantástico não posso não tenho outras palavras de falar primeiro eu tenho que agradecer muito ao governo brasileiro porque eu tive uma bolsa da Capes para estudar fazer meu doutorado na universidade de Chicago então tenho muito a agradecer a todos os contribuintes brasileiros e eu espero estar devolvendo isso de alguma maneira para vocês e ao contrário do Paulo Guedes que ele fez doutorado em Chicago acho que não devolve nada para ninguém mas foi uma experiência assim muito gratificante eu trabalhava o tempo inteiro é incrível você está na universidade de Chicago não sei que tipo de física você quer fazer você quer fazer física é um lugar incrível você tem uma atmosfera muito boa você tem contatos com pessoas do mundo inteiro que estão na fronteira do conhecimento você tem seminários escolas agora isso também tem no Brasil a gente está começando a gente tem lugares excelentes aqui no Brasil também e a gente tem que tirar proveito disso a gente está formando pessoas muito boas eu tive um aluno de iniciação científica que foi doutorado em Stanford um cara excepcional a Maria Gabriela que era o curso de Python foi minha aluna de mestrado fazendo doutorado na cidade de Zona enfim nós temos aqui um ambiente muito bom também de pesquisa e agora claro com internet é muito mais fácil você colaborar com não sei se se você tiver mais curiosidade eu posso falar muito cinco anos na Universidade de Chicago e fiz doutorado em física de partículas não foi em cosmologia acho que a gente pode complementar aqui a pergunta que o Marcos Paulo havia feito ele pergunta se é possível gerar neutrinos e se eles podem enviar informações nós produzimos neutrinos em fiatores nucleares como eu falei para vocês neutrinos são produzidos em reações nucleares no sol aqui na terra em reações nucleares e também em desintegrações naturais o potássio tem um exótico do potássio que não é estável ele produz neutrinos então tem neutrinos em bananas se você quiser as bananas produzem neutrinos do decaimento de potássio então pode gerar neutrinos os neutrinos são gerados em reatores nucleares a Angra por exemplo tem um detetor de neutrinos do lado de Angra que quer detectar um tipo de interação desses neutrinos chamada interação coerente o detetor chama Cone se você está na internet C-O-N-N-I-E é um detetor de neutrinos que está do lado de Angra e claro é uma população internacional mas com uma forte participação brasileira para detectar neutrinos de aceleradores enfim você produz neutrinos em aceleradores desculpe em aceleradores de partículas também então Fermilab por exemplo que tem um acelerador de partículas vai produzir neutrinos e esses neutrinos isso é uma coisa incrível também não sei se vocês o Ricardo Matos falou disso mas o Fermilab vai produzir feixes de neutrinos que vão ser emitidos pela Terra com outro detector eu acho que a de mil quilômetros de distância para você ver como que esses neutrinos mudam no caminho esse experimento se chama DUNE D-U-N-E tem um filme agora chamado DUNE DUNE D-U-N-E Deep Underground Neutrino Fermilab tem muita coisa de neutrinos eu posso falar horas sobre neutrinos mas talvez não seja o caso bom eu acho que é isso então vamos fazer a foto eu vou parar aqui a gravação eu vou parar